Eu falei pra vocês não me perguntarem Aquilo, hein Se vocês me perguntarem aquilo vai dar Mas, vem cá É pra gente tirar as putas do porão Não, não, não tem isso aqui Certo? Não vão me meter nessa Que horas entra ao vivo aí? Pô, obrigado aí por trazer as putas anãs Que elas cabem embaixo da mesa Valeu, cara Eu acho que eu tô brincando Eu vou sem cálcio Ah, pode, tá ao vivo, Danilo Tá ao vivo, Danilo? Que legal, pessoal É o seguinte, vocês podem me perguntar o que quiser Beleza A entrevista deixa fluir, tá legal, cara Eu tô aí pra gente conversar Beleza, obrigado, cara Bom, a gente tá com o Danilo Eu sou o Monark, ele é o Igor E é isso A gente tem alguns patrocinadores Do qual eu vou falar, porque senão a gente não paga as contas A Exitlag nos patrocina Ele é um serviço muito bom de melhoramento de ping Para jogos digitais competitivos Tipo League of Legends E todos os que tão bombando aí, tá bom? Se você tá tendo problemas de lag Testa, baixa o aplicativo deles Cria sua conta São três dias pra testar Não precisa de pôr o cartão Funcionou? Põe o cartão Assinou E vai jogar Liso do Liso do Liso Tá bom? Vai lá Ó, outra coisa A gente tem uma oportunidade única Pra você agora Hoje você pode se tornar Membro do Flow E o que os membros do Flow ganham, Igor? Você que me diz, porra Eles ganham descontos exclusivos na loja Progressivos E também É que não é exatamente oportunidade única, né? Dá pra ele se virar Virar membro ao longo do tempo aí também Ah, mas hoje é só hoje Hoje é só hoje É, entendeu? Verdade Então você também vai concorrer a vários prêmios Que a gente vai fazer uns concursos lá para membros Então é só participar do concurso Várias coisas Logo, logo a gente tá A gente tá programando um negócio na plataforma Quando tiver certinho já começa a rolar E a gente vai divulgar aqui E olha o que eu tô usando Já tô usando uma das camisas do Flow Olha aí Top O que que tá escrito aí, velho? Tá escrito É como se fosse aquela boneca Janzão Igão Igão Monarque Monarque Top, velho É tipo a boneca russa É tipo uma boneca russa do inferno É um comer no outro É um por dentro do outro Legal Um entrando no outro Bom, eu não tô comendo nenhum Não, tem um entrando no outro Como sempre Isso aqui a gente demonstra que o Jean Que é o diretor Porque ele que tá por fora, tá vendo? Tá vendo? Ele tá entrando em todo mundo É Muito bom, cara Na verdade todo mundo tá entrando nele Olha aí, legal Puta Revolução na Globo é o contrário, né? O diretor que entra em todo mundo Aí vocês estão entrando no diretor E lá no SBT, como é que é? Lá no SBT é só aviãozinho e barras de ouro É só alegria lá no SBT É só ter alegria Bom, se você quiser mandar uma pergunta pra gente São 300 bits aí na Twitch As cinco primeiras As cinco seguintes são 600 bits E as cinco últimas são 1.200 bits Se quiser mandar uma propaganda São 40 mil bits, tá? Pra mandar propaganda 40 mil bits Então é isso É isso A gente tem o Cortes do Flow Melhor canal de cortes da internet Vai lá Todas as melhores partes desta conversa De todas as outras estão lá É isso Pô, tu enrolou pra caralho Tu vai ser preso afinal ou não, cara? Pois é Tudo depende da segunda instância Essa segunda instância Definir que eu devo ser preso Provavelmente eu vou Tá Será? Olha Olha, se você me perguntasse No início de tudo Quando eu rasguei a censura Falasse assim Ah, você acha que vai preso? Você acha que vai dar a condenação à prisão? Eu falava não E deu Agora que eu tô te dizendo Se segunda instância vai me condenar? Tô dizendo Que eu acho que não Até dá, né? Eu também diria Que eu acho que não me daria a condenação à prisão Rasgar a censura Passar no saco E devolver pro correio Mas deu, né? O problema foi passar no saco? É, pois é Eu não sei qual parte exatamente Se foi fazer o vídeo Se foi rasgar Se foi passar no saco Se foi botar no correio Ou se foi ela receber E abrir E ver que tava lá Não sei Ai, caralho É bom Eu acho que isso é um sintoma De que o Brasil ainda não tem uma seriedade Quando se trata de liberdade de expressão Não, não, não Tenho certeza que não Aqui não tem a tal Não tem a tal da emenda Da segunda emenda Pra gente Convoca a segunda emenda A segunda emenda é das armas A primeira emenda É, então Pra você ver como eu sou burro, né? Eu não sei se a primeira emenda é É que o monarca também é burro Aí fodeu Não sei Vamos lá Vamos consertar aqui Não tem aquela emenda É Freedom of speech É o nome da parada É Então a gente não tem, né? Aqui o... Você pode levar um processo se você ofendeu a honra de alguém Mas tem uma coisa que me revolta nisso Tem uma classe de pessoas que tem essa emenda Parlamentar Os parlamentares Os políticos Eles podem falar o que eles quiserem E não acontece nada E não dá nada Eu compraria uma briga ferrenha Já tentei comprar Mas não tive engajamento Nós podíamos entrar junto nessa Que é fazer o pacote da lei Imunidade do cidadão Onde o cidadão tem imunidade pra falar o que quiser sobre qualquer político Seria foda Porque o que aconteceu comigo A Maria do Rosário pegou A Maria do Rosário sabe como ela ganha dinheiro, né? E eu que pago o salário dela Você sabe disso? Você que paga Ela pegou o meu dinheiro Pagou advogado Me processou com o meu dinheiro Tu é muito atalho Exatamente E ela Ia lá me chamar de De um monte de Ah, machista Tá o racista Tá o taxista Tá o malabarista Ela pode fazer isso O Freixo pode ir lá e te xingar Ou Pra quem for esquerdista O Bolsonaro O Eduardo Bolsonaro Pode ir lá e falar o que quiser de você O senador bolsonarista Pode ir lá e xingar O militante progressista Mas se você xingar de volta Você tá fudido Então O que tinha que ter? A lei de imunidade cidadã Do mesmo jeito que o parlamentar Pode falar o que quiser Ser protegido por lei O cidadão deveria poder falar o que quiser Desses filha da puta E ser protegido por lei É Eu acho que aí o cidadão Tinha que poder falar o que quiser Qualquer lugar, né? Também acho Pra qualquer pessoa Mas já seria uma puta evolução Seria Se a gente começasse por aí Seria mesmo Seria É, o foda é que os caras Além de não ser preso Por falar qualquer coisa Eles não são presos por roubar Não são presos por porra É, exato A não ser se eles Entrarem na mira De um outro político poderoso Aí eles se fodam Aí a lei Aparece Por isso que eu digo Quem fala muito em luta de classes Não tem classe mais privilegiada Que o político Essa é o topo da elite É o político que determina Ele pode até não ter dinheiro pra caralho Mas ele tem poder pra caralho E ele pega o empresário Que tem dinheiro pra caralho E fala Se você não encher meu cu de dinheiro Você não vai abrir o shopping center Lá na minha cidade Esse é o topo Por isso que eu não entendo Quem defende político Militante político Aí O cara que faz isso de graça Pô E aí eu não entendo É foda, né? E pior que tipo A esquerda Ela sempre fez muito isso, né? Sempre foi muito militante Eles pegam o Lula em Delza Não, o Lula é o Salvador Não, mas nós estamos no momento Que a direita também está Então, isso que eu ia falar Tipo E aí, porra Chega a direita Eles tem a bola na mão A opção de mudar Os 15 anos de merda E eles fazem a mesma coisa Meu Deus A mesma coisa É pior Porque imagina o seguinte Eu confesso pra vocês Que eu tive uma certa esperança Porque eu passei Pela máquina De assassinar A reputação Do governo anterior Do Lula, Dilma Do PT Do progressismo Eu passei por cada etapa Dessa máquina Eu tenho tanta coisa coletada Eu vou fazer um documentário Em breve Chamei o Claudio Manuel Do Caceta e Planeta Ele está trabalhando comigo nisso O Claudio Manuel Fez um documentário espetacular Do primeiro cancelado do Brasil Que foi o Wilson Simonal Sim Esse documentário Esse livro é espetacular Eu chamei o Claudio Manuel Nós estamos trabalhando nisso E então, cara Cara, você conta um pouco mais Pra mim desse Wilson Simonal Por que ele foi o primeiro cancelado? Wilson Simonal, cara Que ele era cantor Não estou por fora Wilson Simonal é o seguinte, cara Foi provavelmente o maior showman Que o Brasil já existiu E ele Eu acho que diferente do Roberto Carlos Chamava muito mais atenção lá fora Porque ele era negro Então assim Se olhava pra ele Era o cara que cantava Como ninguém Dançava como ninguém Foi o primeiro cara Que encheu lá O Maracanãzinho Lá no Rio O cara foda Foda E aí quando os gringos Olhava pra ele Pirava Essa é a cara do Brasil É um cara É um cara negro Multitalentoso Multitalentoso É o Frank Sinata brasileiro E ele foi Provavelmente o cara do show business Mais pica que já existiu Mas ele era militar Ele era negro Pobre e militar E nesse período Começaram a Formar essas panelinhas Hoje Fala-se muito em cancelar A patrulha do cancelamento Começou Os avós do cancelamento Começou ali Chico Buarque Caetano Veloso Elis Regina A Papo Totinha Comunista mesmo ali E começaram a A falar pro Wilson Simonal E aí Wilson Simonal Você vai pagar Nosso Vai pagar esse pedágio pra nós Você vai fazer A propaganda ideológica Que você quer ir Ou não Ele falava Não quero fazer Porra nenhuma dessa bosta Eu só quero cantar Eu sou cantor Eu não sou comunista Eu não sou esquerdista Eu não sou progressista Eu sou cantor Eu quero ir lá Fazer meu show e voltar E pegaram o birra do cara Pegaram o birra do cara E aí Pegaram uma brecha A hora que o cara vai lá Ele Era um cara que Tinha lá A arrogância dele Porque ele era muito foda Pegaram um dia Que ele Um contador dele Fez merda Ele mandou dar um pau No contador dele Porque ele acusou O contador de ter roubado ele E aí usaram esse fato Pra criar fake news Que ele era um espião Da ditadura militar brasileira E ficava dedurando artistas Pra serem torturados Caralho Você tem que ver esse documentário Porque você vai ver o cinismo Desse monte de filha da puta Entre eles assim Eu acho que o Ziraldo Foi um dos maiores canalha Que teve O Pasquim E os caras sabem Que era mentira Você vai ver os caras confessando É, a gente foi lá E inventou esse factoid mesmo Aí pra acabar Porque ele era folgado Ele tinha que sair fora Caralho Porque ele não se dobrou A patrulha Aí Tanto faz ele ser negro Ele ser pobre Aí não teve Aí não tem essa diferença Ele mereceu Verdade né Ele mereceu É engraçado um cara negro Ser o primeiro cancelado É Pela patrulha do bem Então assim Eu acho que Veja bem Eu contei porcamente Essa história aqui Eu contei muito por cima E eu recomendo Documentário e o livro Pra vocês É um dos melhores documentários A respeito de De um Desse tipo de coisa Que acontece no Brasil Há décadas Onde que tu vê Esse documentário aí? Eu acho que você Encontra na internet Mas se você Ninguém sabe o duro Que eu dei Que era uma das músicas Do Wilson Simonal E é do Claudio Manuel Eu chamei Esse cara tá vendo? Claudio Manuel O Wilson Simonal não Não O Wilson Simonal, cara Tem uma imagem dele Assim que pra mim É doída Que ele depois de véio Depois que o Collor Assumiu e abriram Os arquivos da ditadura Os militares Deram o documento lá E falaram Tá aqui ó Nós revisamos tudo Que é documentos O Wilson Simonal Nunca foi um cagueta Do exército Nunca teve ligação Nenhuma com isso Aí tem ele véio Falando no aqui e agora Olha aqui Acabaram com a minha vida Acabaram Você tem ideia? Que esse foi o maior showman Que o Brasil já viu E você não sabia quem era? Pois é, pois é Enterraram o cara Sacanagem Os patrulheiros do bem E tem umas coisas Que eu odeio Que é quando o Ziraldo Eu acho que é um dos mais cínicos Que tem nisso Que eu acho que ele Você vê que ele se orgulha De ter feito isso O Jaguar é um O Jaguar cartunista Que fazia o Pasquim É um que Você vê que ele Não se arrepende não Dá umas risadinhas É É Porque o cara era do mal Porque ele era do mal Porque não era dos nossos É foda, cara Pior que tá A política meio que tá isso Você meio que descreveu Hoje, por que que não me cancelaram ainda? Porque existe internet Porque eles não conseguem, né? Porque existe internet Se existisse internet Na época do Wilson Simonal Eu duvido que eles teriam conseguido Cancelar o Wilson Simonal Porque quem cancelou Foi o Pasquim Foi eles Regina Foi quem tinha Posse dos megafones, né? Sim Eles tinham um controle mais fechado Nos mídios Exatamente Da mídia e tal E graças a Deus O Wilson morreu, né, mano? É Mas é interessante Porque eles ainda continuam Com a mesma tática Só não funciona tanto É a mesma coisa Mesma motivação É Eu acho que você No caso também Não sei se é sorte Mas O SBT Tem sido uma Tipo Eles têm Eles têm tido a sua A have your back Sabe? Tô pensando Não tô conseguindo Eles meio que Te seguram Te dão apoio Porque uma das Afinal teu programa Continua lá E apesar dessa porra toda aí Dá resultado É Uma das armas do cancelamento É justamente buscar Quem financia o cara É Se o SBT falasse É realmente A patrulha aqui Tá mexendo o saco demais Corta o Danilão aí Mas eles nunca fizeram isso Isso é bom Graças a Deus Sou muito grato a Deus Porque até o momento A gente dá resultado Que a gente tem que entregar A gente entrega E foi uma das coisas Que eu comecei a ver A sujeira da patrulha Foi que quando Eu sempre tive ótimas críticas Da imprensa Até 2010 Em 2010 Eu fiz um show em Brasília Chamado Politicamente Incorreto Eu fiz um show de stand-up Ao vivo Em frente ao congresso Onde eu meti o pau Em todo mundo E entre eles O Lula e a Dilma Que eram Eu falei de todos os candidatos De todos Entre eles O Lula e a Dilma Depois daquele dia Começou o microfone Na minha cara Qual é o limite do humor? Você acha que é certo? E aí Foi virando o negócio Então eu notei Que ali eu comecei a pisar Em terreno Que eu não podia Entendi Começou a incomodar É Entendeu? O Claudio Manuel Se vocês procurarem Ele foi no meu programa Um ano ou dois anos atrás Não sei se foi 2019 Ou 2018 E a gente fala disso E o Claudio Manuel Fala Tá no YouTube Podem procurar Claudio Manuel O De Noite E ele fala Ele relata Que o Cacete Planeta Sempre zoou Zoava o Itamar Zoava o Collor Zoava o Fernando Henrique E aí na era Lula Eles zoavam o Lula E ele falou Que pela primeira vez Começa a vir os carinha Isso aí não pode falar não Hein velho Não, mas como não Eu zoava o Fernando Henrique Não, mas o Lula Não pode zoar Porque ele é da classe operária É Foi a primeira vez Que começaram a pôr no canto Que não pode zoar Entendeu? Que bizarro cara Porque assim Isso Não tem outro nome Isso é porra Censura É, mas o PT Ele sempre teve essa vontade Eles vivem falando Não, temos que regulamentar É O que que era regulamentar O que que é regulamentar Eles ainda insistem nisso Mas sabe Mas assim Beleza Eu acho que hoje A máquina do PT Tá muito mais fraca Porque eles tão fora Eu acho que a crítica construtiva É fazer quem tá Com a mão Quem tem a máquina hoje Que é o governo atual É Então acho que a gente Começou a falar do PT Porque a gente começou A falar do governo atual E essa foi uma decepção Que eu tive Porque durante muito tempo O discurso era Ó esse governo É É Sufocando a liberdade de expressão Olha o que o Franklin Martins Tá querendo fazer Olha o que o governo Tá querendo fazer A gente precisa zelar O que que eu achei Quando mudasse o governo Eles Eles O atual governo Ia pôr um raio X Na máquina De assassinar a reputação Do governo anterior Não que ia perder tempo Criando a sua própria máquina Criando o seu próprio gabinete Do ódio E eu acho que isso foi uma escorregada Foi uma desgraça tremenda Cara Os caras é que deviam O governo atual É que devia Tá colocando na parede As fake news Do governo anterior Das quais tinha uma máquina gigantesca Brasil 247 Esses blogs Foram Eram tudo Catraca livre Tudo indiciado na Lava Jato Os caras ganhavam dinheiro Os caras eram Faziam parte de uma máquina É uma propaganda Um braço de propaganda E os caras foram tão podre E você sabe Foram com tanta sede ao pod Em tão pouco tempo Que eles montaram O próprio gabinete Dos caras De quatro Fizeram igual Agora É É reprovável igual Você vai lá no meu Twitter Eu xingo os caras pra caralho Ganho a inimizade dos caras Por causa disso Ninguém de Brasília Gosta de tu Né cara Ah isso é um bom sinal Isso é um bom sinal Quer dizer que tá no caminho certo Eu acho Teve uma vez que eu fiz Um show politicamente incorreto 2010 lá em Brasília E eu meti o pau Num tal de Paulo Otávio Que era um político local E aí eu saí do show Eu cheguei no hotel E aí o cara falou Eu tava vendo o seu show Na internet Muito engraçado Mas você tem que ir embora Desse hotel Eu falei Por quê? Porque é do Paulo Otávio Ele ligou aqui E ele não quer que seus seus pede Mais aqui E eu peguei minha mala Fui pra outro hotel Falei Eu vou ficar aqui não Mas eu acho que os caras Eu tava esperando Que o governo atual Fizesse a CPI da fake news Não que fosse o réu Da CPI da fake news Matu era um desses caras Que esperava Que acontecesse essa porra Eu esperava que Acho que o Monarque também Eu esperava Eu esperava mudança Pra ser sincero Eu nunca acreditei Porque o Bolsonaro É deputado o maior tempão Foi deputado o maior tempão Cara Mas cara Mas eu acho que as pessoas Que depositaram alguma E veja bem Eu também sou completamente Crítico à política Assim Eu sempre No meu Twitter Tem um tweet lá fixado Que eu ia xingar o Bolsonaro Independente do que ele fazer Porque é isso que o comediante Tem que fazer com o presidente Tem que zoar mesmo Mas eu acho que Quem acreditava um pouquinho Que alguma Veja bem Não é que o mundo ia melhorar Mas alguma mudança Quem acreditava nisso Acreditava em um pacote Não no Bolsonaro Acreditava num Paulo Guedes Junto com o Moro Junto com uma mudança De mentalidade Que as pessoas Queriam uma coisa Menos estatal É Então assim Eu tinha alguma esperança Que os caras Iam botar Eles iam fazer a CPI Da fake news Mas eles foram tão podres Que eles sofreram A CPI da fake news É caralho Isso é Caralho E com justificativa né Esse é o pior de tudo Agora Dois detalhes Que eu acho importante Sempre esclarecer Hoje se você for lá E xingar o Bolsonaro Você vai ser atacado Aonde? No Twitter Por fakes Na timeline do Twitter Que são os bolsominions Quando você critica O Boulos Quando você critica A Manuela Dávila Você é atacado Nas manchetes Dos jornais mainstream O bolsominion Dos caras Não ficam no Twitter Estão na redação Dos jornais Sim E veja bem Os bolsonaristas Só não fazem isso Porque não estão lá também Exatamente Com certeza Então é isso Então você diria Que a mídia É controlada pela esquerda? Ah sem dúvida Eu diria não É né Totalmente Totalmente E essa esquerda É só cerveja Zoa aí o Bolsonaro Eu zoava a Dilma Uma vez eu fiz uma paródia Da entrevista do Jô Com a Dilma E aí a jornalista Da Folha de São Paulo Me ligou na hora Por que você foi machista Com a nossa presidenta? Juro Eu falei Eu não fui machista Eu estou zoando O presidente É ela É mas ela é uma mulher É a régua que te medem Você não pode zoar o Lula Se não Porque ele é nordestino Você não pode zoar a Dilma Porque ela é mulher Aí a Dilma foi deposta Entrou o Temer Primeiro Halloween do Temer A primeiro Halloween Que o Temer era presidente Eu entrei fantasiado de Temer E o diguinho de Marcela Temer Aí nós ficava zoando Que a Marcela era piriguete O caralho Aí não teve uma jornalista Preocupada Se eu estava sendo machista Com a mulher do Temer É Maneiro né Com a mulher do Temer Pode Porque na verdade É hoje Com a Michelle Bolsonaro Você pode zoar à vontade Com a Damares Não tem machismo Quando você zoa É o que eu digo Politicamente correto Não é sobre o que se fala É quem fala É sobre quem fala Sobre quem fala Sobre quem você está falando Você pode Eu zoar a Joyce Halseman De gorda adoidada Eu fui um dos que mais zoou Que ela é gorda Não veio uma jornalista Preocupada Não pode mais zoar de gorda Não, mas com a Joyce Halseman Pode O dia que eu zoei Não, mas não pode Porque ela não é mais gorda Agora não pode mais zoar Então eu vou zoar de ex-gorda Agora é de pelanca Olha a pelanca da Joyce Mas eu zoei a Joyce de gorda A vida toda Ninguém veio me fuzilar O dia que eu zoei A Manuela Dávila Você não pode zoar Que ela é gorda Isso é gordofobia Então só para eles que serve Isso é E eu faço questão de zoar isso Para mostrar mesmo Para evidenciar Para mostrar o conclusão Pode ser esse lance Dessa patrulha bizarra aí É Como unilateral ela é Vamos tomar esse gin aí Esse gin com tônica Vamos lá Eu quero experimentar Eu fiquei curioso, mano Confesso que eu nunca tomei Mas tem tônica? Não sei Eu acho que lá dentro É Porque esse é o gin Vocês falaram O que você quer beber Eu falei Essa amarela ali é tônica Eu acho É? Eu acho que é Eu vou pegar Vai perguntando Ah, tem tônica aqui Caralho Boa Vocês perguntaram O que você quer beber Eu falei gin com tônica Por quê? Porque eu não sei beber E gin com tônica é leve É bebida de mulher Quero saber se tu trouxe o charuto Porra Tem um charutão aqui Já 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 Eu vou abrir para nós Fumar, beleza? Já já Caralho, eu acho que ele não trouxe o charuto Já já Vocês querem saber Sei lá, eu quero primeiro encher meu copo aqui Quando você acorda de manhã O que você come no café da manhã? Essa é uma pergunta um pouco particular Eu não sei se eu vou responder Cude curioso Fala para ele É uma pergunta particular Essa eu não Eu acho que não Essa é muito Eu posso responder Não, não Eu respondo essa pergunta Por favor A galera quer saber Mas eu respondo na presença da minha equipe De advogados Ok, tá bom Vamos esperar aqui Chama os advogados Por favor, doutor Se puder mandar a equipe de advogados Aqui para o Flow Podcast Eu respondo essa pergunta Que eles me fizeram Tá certo? Estou no aguardo Beleza Cara, toda vez que a gente conversa Com um comediante aqui Eles geralmente falam bem Para caralho de tu Que tu está aí dentro do começo Eu pago eles Eu chantagei Tu ajudou um monte de gente Você só vai no meu programa Você fala bem de mim É uma chantagem que eu faço Entendi Tu começou essa porra Eu vi você falando no Twitter Outro dia Que tu começou por causa de uma mulher Marcela Leal É Ela foi uma das pessoas Que já fazia isso E que mais me deu força Para eu Estar fazendo stand-up O que que tu estava fazendo em casa Que de repente deu vontade De fazer stand-up? Eu sempre gostei de stand-up Eu nem sabia que chamava stand-up Mas eu era moleque Eu adorava o Jerry Lewis Eu não esqueci sua pergunta não, tá? A hora que o advogado chegar Tá, tranquilo Tranquilo E eu Gostava de Jerry Lewis E tinha filme do Jerry Lewis Chegou o advogado Chegou o meu advogado Pode abrir aí que chegou E eu gostava muito do Jerry Lewis Eu via o Jerry Lewis sempre num bar Fazendo asquilo Eu adorava quando era criança Só que eu identificava que não era bem A piada que a gente tem de que é piada Que é do Ari Toledo Do Costinha E eu não sabia que chamava stand-up Então eu cresci com isso na cabeça Sempre buscando onde tem stand-up Eu quero fazer esse negócio aí Que eu nem sei o que chama Mas tu era engraçadão, babacão Desde moleque Eu era um completo filha da puta Eu era o cuzão que apertava a campainha Dos velhos da rua e saia correndo Que arrumava encrenca Que era expulso de escola Que levava bomba Explodia Eu era esse filho da puta Tu levou bomba pro colégio Eu fui expulso de escola Que eu explodia a porta do banheiro Quantas vezes você foi expulso de escola? Eu era esse tipo de cuzão Você repetiu algumas vezes? É... Repetiu? Repetiu sério? Não, nunca repeti, cara Ah, então você era um cuzão esperto É, não, nunca repeti Um cuzão do bem É do bem? É do bem, não sei Mas eu era um cuzão Porque ele passou e ele é do bem Quem passa é do bem É, quem passa é do bem Entendi Ué, tu vai querer Tu é da patrulha agora? De quem que é do bem Quem que é do mal? Você que é Que tá apontando Que alguém tem que ser Algo pra ser do bem, pô Bom Mas a gente tava onde? Porra, você me perguntou Eu falei que só ia responder Na presença Dos advogados Dos meus advogados Que eles já devem estar chegando aí já Eles já chegaram ou não? Não sei Ele deve Mas tudo bem Pode perguntar Não, porra Mas a gente tava falando do teu início, caralho Eu quero entender Que eu não sei como é que tu começou É, a Marcela Leal Foi uma referência, então Não, a Marcela Leal Ela tava no Clube da Comédia E ela era uma pessoa Que me dava força, sabe? Pra... Chegou o meu advogado aí? Chegou Chegou Vou trazer o meu advogado aqui E quando eu fui lá a primeira vez Cara, eu peguei o Clube da Comédia Bem no início A Marcela Leal leu meus textos E falou Você é demais Vem fazer show aqui Vamos abrir pra você Mas como que ela leu os teus textos? Eu escrevi e mandei pra ela Falei, ó Eu tenho essas piadas aí e tal Num e-mail? Num e-mail pra ela E tinha o Clube da Comédia A Marcela Leal O Oscar Filho O Diogo Portugal O que mais? O Márcio Ribeiro Os caras foram muito receptivos comigo, assim E ela é uma pessoa Que me deu uma força, assim Então eu sou muito grato a ela Sempre, sempre agradeço ela Quando pode Ela foi legal E tu começou na TV no CQC? É Teu primeiro trabalho de TV? Foi um texto pro CQC Porra, um bom primeiro trabalho, né? Caralho No CQC eu lembro que... Tu foi contratado porque Tu era comediante? É, porque eu era comediante Eu tava fazendo stand-up comedy Me viram E aí chamaram pra fazer um teste E aí eu fiz E no teste do CQC eu fui expulso Que foi com o Agnaldo Timóteo Fui expulso da Câmara E aí eu consegui um contrato só de três meses Eu era o único do CQC que não era fixo Eu era o único do CQC Eu lembro que você veio meio depois, não foi? É, eu fiz fazer o repórter inexperiente Meu contrato era só de três meses Aí eu fiz Os advogados estão brigando com o nosso produtor, eu acho Certeza E aí eu fiz, cara E passei E aí meu teste foi até pro ar com o Agnaldo Timóteo Depois de três meses de contrato O diretor falou Tenta ir pra Brasília Tenta ir pra Brasília Aí eu fui e fui expulso também a primeira vez que eu fui Chegou minha equipe de advogado aí Você pode entrar Uma boa equipe de advogado Pode entrar Não, pode entrar aqui Olá, boa noite Chega gente, fiquem perto do Danilo Boa noite, tudo bem? Tem cadeira pra minha equipe? Tem cadeira? Cara, tem um sofá ali Tem um banquinho Não, mas arrasta pra cá, por favor Elas vão acompanhar Tá Isso, por favor Todas as doutoras aqui Esse aqui eu posso tirar Ou vai dar Ah, caralho Ok Cara, você Por que tu não avisou que tua equipe era tão grande, cara? Pois é, cara Eu não sabia que eu ia precisar acionar a minha equipe Eu achei que ia ser perguntas amigáveis E você me veio com essa Pode chegar aqui mais perto Eu queria saber se eu posso perguntar pro Danilo Isso O que ele come no café da manhã É Normalmente Olá, sejam bem-vindas aí Como é que é o nome das tuas advogadas? Essa aqui é a doutora Cátia Essa aqui é a doutora Vanessa Essa aqui é a doutora Cris E essa aqui é a doutora Alexandra, não é? Exatamente A gente já vai Tu acabou de inventar esses no América? Vai trazendo, vai trazendo Não, não São do meu escritório de advocacia Tá E é o seguinte Se puder juntar as cadeiras lá Eles estão fazendo algumas perguntas comprometedoras pra mim, tá certo? Eu gostaria muito que vocês Enfim Tá A gente não pode tentar Por favor, por favor Pode Pode sim Obrigado Vai trazer as cadeiras aí Claro Não, eu tô com um pouco... Exatamente, por favor Só do porra E olha lá, vai... Quando ele fica assim na presença de advogados É Isso, fica tranquilo aí Senta aí, advogada Fica à vontade Olha, eu quero dizer que a doutora Cris e a doutora Vanessa São uma das maiores juristas hoje no Brasil Tá E eu tenho o prazer e a alegria que elas estão comigo aí Sempre Eu preciso de uma equipe de advogado grande Pode sentar aqui, obrigado Entendi Afinal, né, Danilo, sempre entra em polêmica É, o Danilo é foda Ele tem esse lance de polêmica Isso Pô, a régua, cara Pô, a culpa é do monarque Pois é, a gente tem que assinar alguma coisa Como que é? A gente pode continuar conversando Não, elas só vão aqui e tá se certificando Ficaremos bem atentas Tá Ok Por favor A gente vai já até mencionar aqui Se vocês vão serem atuados ou não Sim, senhora Sim, senhora A doutora Cris, ela é uma das maiores advogadas do Brasil Mas intelectual jurista Você vê que ela usa até óculos Tá bem? Parece muito inteligente mesmo Ela é uma intelectual Dá pra ver Olha, eu quero pedir desculpa a vocês Por ter que acionar vocês um sábado à noite Pra tá aqui, tá certo? Então, mas agora tu vai ter que refazer a pergunta, então Vamos lá Pergunta Tá 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 bem Nada É, arranja mais, cadê? Mais uma Tá trazendo? É, qualquer coisa Qualquer coisa Você pode vir um pouquinho pra cá Tá Tá Obrigado por impor a ordem aqui, doutora Obrigado, doutora Obrigado Ele vai buscar lá um negocinho pra te sentar Isso Então, agora você pode responder o que você come no café da manhã? Pois é Vocês acham que eu devo responder essa pergunta? É um pouco agressiva O tom que ele perguntou Quero saber agora É um pouco invasiva, certo? Uma coisa é o Danilo artista Outra coisa é o Danilo vida particular Mas se o Danilo não se sentir constrangido Ok O que que tu acha? Eu, tudo bem Eu vou responder Eu como panquecas Come panquecas Isso Panqueca? Eu adoro panqueca, mano Panqueca e bacon Adoro Quer um gin, doutora? Eu aceito Tá bom Eu vou arrumar um copo pra tu A doutora quer um gin? E, doutora Às vezes eles prometeram que ia fumar charuto comigo hoje, certo? Ah, verdade Isso Pode fumar charuto, doutora? Pode Pode Pode, sábado à noite é dia de fumar charuto, tá? Muito bem É bom É bom Pode pôr aqui, ó Pode ver ele põe aqui, ó É, ela põe aqui Isso Será? Então você é minha namorada Imagina o que tá rolando aqui É um assunto jurídico Ok Ok Muito bem Obrigado Tá aqui a doutora Tá certo Bom Por isso que é importante, doutora Cês estarem aqui Cê vê o medo que ele tava Ele já tava mal intencionado, certo? É, tá mal intencionado Realmente Fica nítido isso Tó Nervosismo Gente, tônica Muito bem Muito bem, olha só Tá vendo? Olha aí Cê tá vendo? Olha, é por isso que é importante você andar sempre com uma equipe de advogados Olha o copo que eles me davam antes da minha equipe chegar Olha o copo que eles dão Quando eu beber isso aqui eu vou ter a vida eterna Cadê o copo maneiro que eu te dei, cara? Não, minha tia é veracinho o copo desse É, maneiraço Muito bem Toma aí pra você Ensina a fumar isso que eu não sei Toma aí Obrigado Cadê? Acende aí tudo Vamos ver Acende aqui, ó Espera aí Ó o cara Você até é um maçariqueira Deixa eu ver esse maçarico aí, então É, vai queimar um Calma, doutor Se eu botar fogo na casa eles tem seguro Espera aí que eu vou pegar hoje Tá meu seguro, tá certo? Tá tudo sobre controle Tá Isso aqui é o charuto, cara Primeira vez que eu fumei charuto na vida Foi no show do Politicamente Incorreto em 2010 no palco Porque começou uma lei que não podia fumar no palco Aí eu falei Aí tu fez só de saco Aí eu fiz só de sacanagem Eu achei demais Charuto, você vai fumar? Não vai engolir a fumaça, hein? Não vai engolir a fumaça O que acontece se engolir a fumaça? Ah, é... É... Eu não sei, eu nunca engoli É porque eu só sei fumar tragando, cara Esse não pode tragar Não Esse é melhor não tragar Enquanto você tá fumando Vai parecer que não tá acontecendo nada Mas depois que parar Você vai ver que é mó legal, velho Tá Você fica... Então me dá um maçarico aí Deixa eu acender Tá Tô sentindo ele meio nervoso, hein? Não, na verdade eu tô bem calmo Doutora, se você precisar pode fazer uma massagem Porque pra ele ficar mais calmo, tá certo? Não, tô aqui, ó Tá Lembrando que são assuntos jurídicos Não, tá tudo bem Tá tudo bem É, é O monarca tá nervoso? Eu tô nervoso Eu tô nervoso A perna dele tá tremendo também A sua tá mais? É Tô Até o Danilo tá tremendo um pouquinho ali Que eu vi Imagina, cara Ah, bom, esse eu não duvido Elas já me defenderam até no STF, cara Entendi, elas são experientes Põe na boca aí Não aperta não Não é maconha não, caralho Esse aí é bom É duplo, inclusive Vai lá Agora vai, agora vai Eu procurei um brinde A nossa melhor cliente Vamos aqui, eu também Um brinde Um brinde à liberdade Um brinde à liberdade E um brinde também Aos advogados do Brasil Que me defendem Me trazem tanta alegria Estão te garantindo a liberdade aí, né? A gente acha, né? Pois é, esse lance aí do Danilo Que ele tá pra ser preso O que vocês pretendem fazer Acerca disso aí? Não, isso aí a gente já Já tá cuidando A gente não pode ficar falando muito Entendi, entendi Entendeu? Mas não tenha dúvidas Que isso jamais vai acontecer, né? A doutora tem a estratégia dela Entendeu? Ela não pode estar revelando Desculpa A estratégia dela Tá bom Temos várias estratégias Tá em duas mãos Com certeza Aí sim Mas conta mais, cara Como que foi o começo ali Da tua parada Com a farada O começo da tua carreira, porra Qual carreira? Carreira como Comediante Pica aí Das estrelas Cara, já até aprofundou a gravada Olha lá É o seguinte, cara Eu comecei escrevendo meus textos Fazendo comédia stand-up E ia de bar em bar fazendo No início só tinha o clube da comédia E o Robson e o Luiz no Beverly Hills Então eu só fazia nesses lugares Até que eu criei o Comédia ao vivo Pra eu ter minha própria noite Porque o que rolava é que o Rafinha Não deixava eu fazer no clube da comédia Todo mundo deixava, apenas o Rafinha Aí eu criei minha própria noite Comédia ao vivo E aí... Tu é de mal com o Rafinha, cara? Não, não Eu achei... Ele foi cruzando com você no começo? Muitas vezes, é E eu achei bem desleal Ele é um cara desleal Ele não é um bom amigo Entendi Ok Cara, eu não sou... Não conheço muita fundo Eu não quero também ficar Lavando roupa suja aqui ao vivo Da parada Mas é que... É conhecido Que há uma rixa entre vocês As pessoas já discutem isso Foi por causa das paradas Coisas que você sentiu Que ele poderia ter agido de uma forma Não agiu É, na real, o que que acontece? Eu não tenho rixa com ninguém Jamais O que eu tenho é o seguinte Quando eu vejo que Você é parceiro Você tenta ser bacana E o cara não ajuda Aí eu... O cara só te ferra Aí o que que eu faço? Eu... Eu falo Ah, então eu não quero mais saber Não é? Vocês não eram sócios? Fomos sócios do... 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 Do Comidias Do Comidias É uma outra longa história Mas o que que eu faço, cara? Eu não tenho vingança Não tenho mágoa Mas existe uma questão prática também Que é o seguinte, cara Isso que não vai ser Quando você é legal Você é parceiro E o cara é desleal Mais de uma vez Muitas vezes O cara é egocêntrico Narcisista E só pensa nele E não pensa duas vezes Antes de puxar seu tapete Eu me afasto E falo Ah, não quero mais conversar Chega Entendi Então rincho eu não tenho Mas eu também não quero Mas também não quer ser amigo Porque todas as vezes Que eu tentei Eu só tomei no cu Até a última vez Que ele foi no meu programa Se você ver Ele pediu pra ir lá Divulgar o solo dele E tá no YouTube E eu fui muito prestativo Eu divulguei Vendi bem o solo dele E depois daquele dia Um dia depois A primeira entrevista Que ele deu Ele já falou Bosta de mim E depois foi no pânico E fala bosta de novo Então Acaba sendo com o Rafinha Sempre a história Do escorpião e do sapo Entendi Ele sempre tá pedindo carona Pra atravessar o rio E cê dá E aí Quando chega do outro lado O cara pega E dá a picada de escorpião E aí Tem a moral da história Cada um dá O que é da sua natureza Mas Com os outros Com os outros caras É tranquilo Todo mundo é amigo No meio do stand-up Todo mundo é amigo Eu percebo A gente já recebeu Bastante comediantes A Mel Maher Falou bem Bastante de você Falou que você ajuda Tem várias pessoas Que falaram que você Deu um suporte Assim na carreira deles Assim sabe Isso é legal mano Eu acho que Tipo quando você Tá numa posição de sucesso Tem jeito de se lidar Com essa parada Tem muita gente que Sei lá Cresce o olho E aí às vezes ele fala assim Ah não vou ajudar esse cara Porque ele não merece Eu vou só ajudar os caras Com quem concorda comigo E tal Então é sempre bom Quando alguém Tá numa posição de poder E o feedback é que Que é positivo né Sempre O que eu acho É o seguinte cara Ninguém consegue Nada sozinho E eu Sou um cara Eu não sou ator Eu vim de Santo André Tu não é ator cara Tem um filme Porra Aí foda-se Aí o Andan Sander Também tem Um monte Vai ver ele atuando Foda-se Eu não sou ator Eu não sou do meio Eu sou só um cara Que saiu de Santo André E eu cheguei Escreveram piada Tudo que eu tinha Era o que eu criava O que eu escrevia E aí cara Quando Um cara como eu Que não tem nada Pra oferecer pra ninguém Chega no meio Encontra uma mulher Igual a Marcela Leal O Oscar Filho O Márcio Ribeiro Que infelizmente já morreu O Diogo Portugal Robson Nunes Luiz França Todas Bruno Mota Todas pessoas que foram Gentis comigo Que já estavam um tempinho Fazendo isso Me receberam bem Eu tenho muita gratidão Por ter encontrado Essas pessoas Então o que eu busco ser Pra quem tá chegando É isso Porque eu sei que isso Faz a diferença E mudou minha As pessoas que me deram Suporte Quando eu cheguei Pra fazer comédia Ajudou minha vida a mudar Eu morava num curtiço Em Santo André Quando eu cheguei em São Paulo Eu pegava trem Ônibus Vinha Fazia o show Passava da meia noite Não tinha mais ônibus Eu dormia no ponto de ônibus Pra pegar ônibus Quando amanhecia Chegar em Santo André E trabalhar Só que eu só subia no palco Porque eu tive pessoas Gente boa comigo E isso mudou minha vida Então eu me sentiria Um cuzão Se eu não abrisse o espaço Que eu tenho Com as outras Pra quem tá começando Também principalmente Eu não sou um comediante Que fica andando Com os famosos Você vai ver Eu fico andando Com o palhaço amendoim Com os caras Que tão começando E meus amigos famosos A gente também é amigo Até hoje Entendi Como que foi Sair do CQC E começar a entrar Nesse negócio de talk show Porque É uma parada diferente Você não tá só fazendo Um trabalho jornalístico Ou um trabalho de comédia Você tá também Mas você tem Um negócio de Seu host É um negócio muito mais Principal Assim Como que foi pra você? Não, peraí Peraí Doutora Ele pode responder Tudo bem doutoras Veja bem Não é uma doutora Embora a doutora Vanessa Seja uma sócia majoritária No escritório É uma liga de advogadas E elas precisam entrar Em consenso Tudo bem eu responder? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Doutora Cris Tudo bem Tá bom Ok, obrigado Qual foi a pergunta? Como que foi aí mano? Falar assim Sai do stand up Pra um talk show Como que você recebeu Essa notícia assim Primeiramente Pô Quero que você seja O host desse talk show Eu nunca recebi essa notícia Nunca A notícia que eu sempre recebi É não queremos você Fazer nessa merda Não vai dar certo Essa foi sempre Essa notícia que eu recebi Mas e como que o Diogo Caiu no teu colo então? Tudo da minha vida O que eu recebi Foi sempre assim Eu ia lá na rua Mãe Pessoal Eu vou fazer stand up Ah que merda é essa? Vai trabalhar Isso aí não vai dar em nada Aí Faz um teste no CQC Puta merda velho Me chamaram pra fazer um teste Mas não vai dar em nada Esses programas Band Bosta Não vai dar em nada O programa lá Aí quando eu tava no CQC Eu entendi Porra Eu não quero ser um repórter Do CQC pro resto da vida Até porque eu acho Que isso aí velho Até porque eu acho Que isso aí vai Não vai longe Entendeu? Então eu quis Criar meu próprio programa E eu criei O Agora é Tarde Eu criei o nome Eu criei tudo O formato E na Band Tava uma série de enlatados Que tava chegando Tava a Liga Que era o enlatado Da Argentina O formigueiro Que foi enlatado De lá Pro programa do Taz E eu criei o próprio programa O próprio CQC Era um enlatado Era um enlatado Da Argentina E eu criei o Agora é Tarde E quando eu levei na Band A Band falou Não Tem nada a ver Você fazendo talk show Você vai entrevistar As pessoas Sai correndo Ninguém gosta de você Não tô calmo Tô tranquilo Porque ele sabe Que ele perguntou Coisa constrangedora Pra mim Doutora Mas tudo bem Eu vou responder Não foi eu que perguntei Foi um monarque Tudo bem Eu vou responder Obrigado E aí o que acontece Eu criei o Agora é Tarde E eu desenhei o cenário Eu imaginei o Traje a Rigor Levei lá Foi a primeira banda Que você pensou? Foi O Traje a Rigor Na real Quem pensou Quando eu criei o Agora é Tarde Eu chamei um roteirista do CQC Que chama Alex Baldin Falei Alex Eu mostrei pra ele a apresentação Falei Quero fazer um talk show aqui na Band Vem comigo Ele falou Eu vou com você E aí o Traje a Rigor Foi uma coisa que nós pensamos O Traje a Rigor seria foda O Roger ainda tá pela TV? Tá 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 velhão também? Velhaco surdo pra caralho Surdo Aí eu levei o Agora é Tarde na Band A Band viu o Agora é Tarde E falou assim Isso aqui não vai dar certo Ninguém gosta de ser entrevistado Por você O pessoal te vê Sai correndo Os políticos de Brasília Sai correndo Ninguém E você não tá na Globo A Globo tem um casting Pra ser entrevistado Você é burro O Jô Soares é inteligente Caralho Eles falaram isso mesmo? Tudo isso Foi o oposto do que você falou Aí eu peguei Beleza Aí chegou em 2000 E fim de 2009 Chegou a hora de eu renovar Com o CQC Eu falei Eu só vou renovar com o CQC Se vocês deixarem eu fazer um piloto Pra vocês mostrarem O que eu tô querendo fazer Eu não tô querendo fazer Um talk show Tô querendo fazer um anti-talking Talk show Eu sei que eu não tenho O elenco da Globo Eu sei que eu sou burro Eu sei que eu não tenho cultura Eu vou usar isso Pra fazer humor Pra fazer o negócio Aí como eles viram Que eu não ia assinar com o CQC Eles me deram a chance De fazer um contrato De fazer o... Um piloto Um piloto O que que aconteceu Eles iam... A Elisabetta Que trabalhava na Band Prometeu Vou pegar uma água ali rapidão Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Não, não Só Eu não sei Eu falei que ele estava nervoso Doutora Doutora, ele prometeu Que ia fumar o charuto Até o fim Doutora Pois é Já ajuda Ele prometeu Que ia fumar Não, fica tranquilo Doutora Fica tranquilo Aí o que que rolou Aí prometeram Que o meu programa Ia estrear na Copa do Mundo De 2010 Aí a Elisabetta Saiu da Band Entrou um outro cara Chamado Hélio Vargas Sei lá quem E aí, cara É... Meu programa Foi pro fundo da gaveta Aí puseram Marco Luke Com Formigueiro no lugar Fracassou Não deu certo Puseram outro programa Fracassou Aí chegou na minha vez Eu falei, ó, meu Cês não honraram o contrato comigo Eu tô três anos esperando Cês honrar o contrato Dois anos Tô dois anos esperando Cês honrar meu contrato De deixar eu fazer O Agora é Tarde Do jeito que eu imagino Esse programa Eu não vou renovar mais Com o CQC Aí falaram Então vai lá e faz seu piloto Foi assim então Interessante Ninguém deu nada Foi uma jogada então Você meio que amarrou O negócio ali E falou, é isso E muita paciência Eu fui muito rejeitado Até dar certo O Agora é Tarde Eu cheguei na Record Eu vi uma história Tem uma história engraçada Eu tava na Disney Dois anos atrás Eu encontrei um cara Lembra de mim? Você ouviu do Omar Batista Da Record? Lembra que um dia Você pediu pra ir lá Fazer uma reunião comigo? Pra mostrar seu talk show? Eu falei, eu lembro Você viu e falou Que nunca daria certo E aí? É verdade Tira uma foto Com minha mulher aqui Ela gosta do seu programa Que da hora Bom que teve esse, né? Não, mas eu falei de boa Não falei? Esfregando na cara Eu tô dando risada Falou como comediante É, fez o ano Mas é verdade Eu fui lá e falou Que jamais daria certo O bagulho Bom, mas é bom que Mas como que foi? No começo deu certo Logo de cara Ou agora é tarde? Hum Ou agora é tarde o seguinte Vai continuar Que eu tô tenso mesmo Ah, você é bom Não, isso é too much É que, ó Por mim poderia Se eu não tivesse namorando Você poderia fazer muitas coisas Tenho namorada, cara Tô, tô namorando, cara Tá bem Fica de olho se ele não vai cometer assédio com você Tá bem Olha, mas 216, ah Assédio sexual Caralho Fodeu Você não permite? Não é Tá achando que não são minhas advogadas? Tá achando que nós não somos minhas advogadas Ah, mas Eu não tava dando crédito assim Agora você falou Não só que é uma advogada Mas uma que tá com as leis na ponta da língua O que é impressionante Muito bom Parabéns Pode Isso Pode continuar que é bom assim Aí O que que aconteceu? Aí de tanto eu enchei o saco Deixaram eu fazer o piloto Nós fizemos o piloto E jogaram a gente lá num horário Que passava força total na band A audiência do horário era 0.3 Caralho O que que é força total? Nem sei Pois é Era um filme de luta Filme C Não era nem filme B Ah, se tivesse o Jack Chan eu tava assistindo Não, Jack Chan não Era o Era o Sub-Jack Chan Não era nem da China Da Coreia Entendi Era só filme força total Na band Vocês não lembram, né? Na época vocês estavam fazendo faculdade de direito E vocês não tinham tempo de ver a band Eu fui preparando pro TCC Exato Aí vocês não viam a força total da band Aí eu fui pro força total Aí me deram esse horário que ninguém queria Enfiar o meu programa lá Era 0.3 Primeira vez que o Agora é Tarde Entrou no ar Deu 4.0 Uma audiência que a band nunca tinha visto no horário Por que que você acha que de primeiro assim bombou? Quem que era o convidado? Era vários? O primeiro convidado foi o Adnet Que tava em alta na MTV E a segunda a Marília Gabriela Uma entrevistadora que ninguém Via ser entrevistada Marília Gabriela? Ah, você é aquela loira É Eu sou muito grato aos dois Porque eles toparam Eu sou muito grato Ela é bem icônica essa mulher, né? Aham Eu não lembro Eu não sei muito bem o porquê Mas eu sei que ela entrevista há muitos anos, mano Eu sei que ela é uma pessoa das antigas Ela ainda tá trabalhando? Será? Faz tempo que eu não a vejo Não, acho que não Acho que não E aí o que que rolou? Rolou o seguinte Aí deu 4.0 No outro dia 4.2 Aí falaram Tá, faz mais dois programas pra gente ver Aí fizemos mais segunda e terça Aí foi de novo boa audiência Aí falaram Ah, dá de segunda a sexta pro cara De terça Aí foi Entendi Tô, obrigado Você acha que o... Depois a gente vai processar esses filha da puta De leves, por favor É, obrigado Ele não tem tanta advogada assim do nosso lado Obrigado pela atenção, doutor Obrigado Verdade Eu tenho um Minha namorada é advogada também, sabia? Ela tá trabalhando Mentira Ela é bem qualificada Bem qualificada Mentira, na verdade Acabou de se informar Oi? Sábado à noite Ela tá trabalhando Ih, caralho Será que ela tá Fazendo coisas indevidas? Não Os advogados devem... Essas advogadas estão trabalhando E é sábado à noite, certo? Então É verdade Olha lá Realmente um ponto positivo aí nesse sentido É... E aí... Sabe, desculpa Mas é importante Eu andar com mais advogadas, sabe? Tô andando com elas pra todo lado Só quando perguntas constrangedoras são feitas como a do café da manhã Entendi Eu não teria chamado elas aqui Jamais teria chamado elas Entendi Não, gente, a pergunta é mentira Eu não ligo, não É... Mas... Vamos continuar essa saga aí que eu quero entender totalmente qual foi o seu percurso de carreira aí E aí começou lá no... No Agora é Tarde, lá na... É Band, certo? Certo Quando que foi o PSBT? Esses caras não tem pão lá Tá certo E aí? Doutora, o Igor prometeu que ia fumar o meu chá Eu vou fumar, eu vou fumar Me empresta de novo aí o... O isqueiro pica Tem que ser o isqueiro pica Por favor, doutora Sabe, entendeu? Não sei Me ajuda? A Cris, ela é a mais séria do grupo É, a Cris é a majoritária Ela é a majoritária do escritório de advocacia Entendi, entendi, tá certo Qual que é o nome do escritório? Charles Angels Boa Bom nome Boa Vocês também combatem o crime no final... Oi? Não, não Pode ficar sossegado Espionagem, vocês já fizeram? Não Tá certo Entendi, o nível aqui tá alto mesmo Bom do que elas já fizeram, ué Oxi, o que elas já me livraram Então já te algemaram, já, cara? Oi? Nada, não Já te algemaram? Já Já, mas não foram elas Foram polícia mesmo Já? Já, mas algumas vezes Só no CQC Eu já fui algemado e preso duas vezes Uma no interior, outra em São Bernardo Preso? Preso, é Cheguei a ser preso duas vezes Aí já não tava trabalhando Não, infelizmente Não, infelizmente Ela jamais seria algemada Por isso que eu mudei de escritório Faz sentido Inclusive, né Boa mudança Teve uma vez que o policial veio me algemar Ele me algemou com a mão pra trás Tá filmado E a minha calça começou a cair E aí ele me soltava E levantava a calça E me algemava E a calça caía Foi pelo CQC Foi em uma cidade do interior de São Paulo, eu acho Eu tava disfarçado Eles não sabiam que tava sendo filmado Entendi, entendi E eles me prenderam E minha calça tava caindo Me prenderam por quê? O que que tu arrumou? Foi uma época, cara Que eu ficava pesquisando lei idiota E aí eu ia lá e desfazia a lei Só pra provar que era idiota Tipo, nesse caso era a lei da vadiagem Você não podia tá na rua depois das 10 Entendi E aí eu saí e fui preso Foi uma coisa assim, eu acho Caralho Uma primeira dessa, é Ué, eu acho que se você for se rolar dos caras a te condenar na segunda instância aí Eu acho que a repercussão Você pega uma água tônica pra mim nessa gelejinha? Não, 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 doutora, desculpa Você tem que respeitar, doutora Vanessa é PHD Ah, desculpa Ela não tá aqui pra pegar água Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, doutora É água? Água tônica Desculpa, ele confundi você com a garçonete, doutora Imagina uma pessoa Desculpa, peço perdão Não me processe Não me processe Por favor, tá certo Deixa ele Desacato a autoridade, total Hein, cara Aí, caralho que eu tava Me passa o gin aí pra mim Que eu preciso de mais Tá, dá pra aumentar aí o ar-condicionado Qual que foi a pergunta? Calma aí, que eu tô tentando lembrar Não teve uma pergunta muito, né? Não, eu ia fazer, porra Mas aí o monarque me atrapalhou É, eu tava falando que se tu for preso em segunda instância A repercussão, na real, tu vai usar isso a teu favor, né? Total Sabe qual é o problema, cara? É que eu já fui me consultar com quem foi preso E é pesado, velho Não vai ser Você vai realmente pra uma cadeia Você vai ficar lá Preso? O cara, preso Você vai preso? Com perder longo, com rato, com barata Ah, eles vão te pôr numa cadeia legal Essa é a cadeia legal Sabe qual é a cadeia legal? É a cadeia que vai os famosos É a cadeia que vai o goleiro Bruno É a cadeia que vai os irmãos Cravinho É o melhor que tem E o cara me descreveu Um pai de um amigo meu foi preso Porque fez um... Posso falar que é o blog do Paulinho Ele foi preso por causa de coisa que ele escreveu e tal E ele me contou como era, cara Você fica lá na cadeia E aí ele falou É o inferno Porque é um calor E se você se cobrir Você morre de calor Você não se cobrir Os pernilongos te matam Caralho Os ratos passam em você O D2 contou uma história engraçada De uma vez que ele foi... Quando ele foi preso Daí levaram ele pra uma cadeia Que era tida como um hotel Pros presos E aí ele falando Que lá a galera saia Pra trabalhar durante o dia E aí tinha uma senhorinha Que falou Ah, não gostei de vocês aí Vou trazer uns biscoitos E levava E aí, então Aí quando ela saiu pra trabalhar Eles perguntaram Pô, qual é dessa senhora aí? Tão gente boa O que ela tá fazendo preso aqui? Ah, não Ela envenenou o marido Cara, ninguém comeu o biscoito Já pensou que merda, cara? Só isso que ela fez Só isso, velho Vamos comer o biscoitinho da vovó Imagina eu tô na situação dessa Tá maluco Tá maluco Mas a chance de isso acontecer Pra ser sincero É pequena, né? Eu acho que ninguém vai te prender Eu acho que é tão pequena Como era pequena a chance De eu ser condenado à prisão Em primeira instância Ah, mas é que em primeira instância Todo mundo sabia que nem ia dar nada Vai É, eu espero que sim Aí condenaram pra ver se dá um Chilling effect em você Pra ver se eu fico com medo e paro Será? E aí se eu não parei O que que acontece? Você não parou, né? É Não tem que Sinceramente o que eu acho que acontece É o seguinte Muitas vezes é da cabeça do juiz É simples assim Se o juiz for amigo da Maria do Rosário Eu não sei Depende da estratégia deles Às vezes ele é ideológico É simples assim É simples assim Pode ser que seja Pode ser que seja um juiz realmente justo O que as advogadas pensam? É um juiz justo? Vocês acham que eu mereço pra cadeia? Não Eu também Na verdade não, né? Se ele for pra cadeia Você vai com certeza ter um emprego Não, mas isso não vai acontecer Não acontece Obrigado, doutora Que bom, que bom Fico feliz Que o Danilo está bem assessorado Obrigado Porque a gente não pode perder O maior talk show do Brasil, né? O nosso maior cliente Obrigado Mas é o maior do Brasil, não é? É, é Vamos ser justos, né? Hoje é, hoje é Amanhã eu não sei Hoje é Como você se sente sendo tipo o Jô? Ah, cara Eu já estou igual o Jô mesmo Estou velho pra caralho Só não está gordo Já estou engordei 10 quilos na pandemia Tenho preguiça de andar Eu também tenho preguiça de andar Você está tipo o Igor Vai na padaria Não, mas eu comprei uma esteira Que era pra fazer um cardio De manhãzinha, tá ligado? É louco É, assim, pra não dizer que eu faço todo dia Essa semana eu falei duas vezes Mas eu tenho feito E é engraçado como melhora de fato, cara A disposição pro resto do dia Eu estou muito cansado Porque eu estou sedentário, cara Cara, isso melhora a disposição pro resto do dia Com certeza É um bagulho que... Eu sinto que vai mudar minha vida aí Ao longo do tempo aí Pretendo entrar numa academia também Claro que você vai Ano que vem, não é? É Junto com a dieta Não é isso que vai acontecer? Você vai fazer a dieta Dieta é mais problemático, cara Eu tenho certeza que isso vai acontecer Dieta é uma parada que... Cara, vocês estão falando do Jô Eu nunca entendi porque Eu sou tão preguiçoso Que eu nunca entendi Por que o Jô interrompeu os convidados, cara Porque eu tenho preguiça de entrevistar Quando eu vou lá e um convidado fala Eu falo Ah, pode falar aí Eu trabalho menos Vai, fala aí Pode falar uma hora Já teve umas entrevistas que tu fez lá Super curtinha Porque o cara não rendeu nada? Se bem que tu tem lá umas perguntas Um scriptzinho Pra manter o cara falando Não tem? É, a gente tem uma rede de segurança, né? O ideal mesmo é quando eu não preciso usar o script Nós vamos no improviso Usar como base o roteiro Ah, é? Essa é a estratégia? Quando você vai receber alguém? Você começa no improviso E vai sentindo? O que eu entendo é o seguinte Não é só uma entrevista É um talk show Tem um show pra ser feito Não tem só um talk E o show precisa acontecer Quem sentar na minha poltrona Tem que ser legal Tem que ser interessante Tem que ser divertido Quem assistir o cara lá Eu trabalho Pra que a pessoa fale Esse cara é legal Esse cara é divertido Eu tô tendo ótimos momentos Assistindo esse cara Então existe esse trabalho a ser feito De fato Mas como é que é o... Como é que vocês escolhem os convidados? Vocês veem quem é que bomba no Flow E daí escolhe? Exatamente Hoje a gente faz isso A gente às vezes liga e fala assim Ó, se você não for no Flow E vir no nosso A gente vai te pagar Em aviãozinhos e telecena Se você quiser Uma telecena premiada É, um dos que bombou ultimamente lá Foi o do Dileira, né cara? O Dileira é muito engraçado O Dileira é muito engraçado, né cara? O Dileira é demais Ah, o Dileira foi aqui que eu conheci Eu sei O Dileira foi aqui que eu conheci, cara E aí tu faz o que? Tu fala pros outros Tu fala... Qual é? Chama esse cara Ah, eu vi o Dileira aqui E falei Esse cara vai ser divertido E aí chamamos o Dileira O Dileira foi daqui Eu não conheci ele antes de vir pra cá Entendi Pô, e o Dileira a gente conheceu Eu não lembro direito O que a gente tava falando Acho que foi o Serginho que falou dele Ele vem aí de novo, na verdade Semana que vem, né? É, é verdade O Dileira vai vir aqui? Aham Pô, olha As doutoras poderiam vir aqui e ver também Pra ele não se complicar Imagina É, pra mantê-lo calmo e tal Pra mantê-lo calmo Nossa, mas e o Dileira na presença da doutora Tá bem, vamos ver Se a gente não tiver julgamento no dia A gente vê Nem consulta o caso e tal Essas paradas A cadeira tá bem dura Ah, ela tá... Desculpa É É porque a gente não tava esperando, entendeu? Pior que a gente meio que... Cara, ó Acho que... Você pode sentar na minha cadeira Pronto No seu colo? Não, no meu colo não vai rolar não Se não... E o medo de apanhar em casa? Não, no meu colo tô fora Ó, mas o monarca é fofinho também, ó Oi? Não, mas eu também não quero apanhar em casa, tá ligado? É, eu só parar de apanhar, não é comigo não Tem gente pra caralho vendo essa porra É que a gente não esperava, o Danilo... Ele já chegou falando... Ele chegou falando que tava sozinho O Danilo é solteirão, porra Pra ele foda-se, né? Não, imagina Eu devia estar solteiro pra hoje, mano Imagina Caralho Mas não é questão disso É questão de... Pronto, agora tu vai apanhar É questão de jurídico Não, mas eu não tô solteiro Tô respeitando o meu compromisso Mas é tudo profissional Claro, claro Então, eu também Eu tô sendo profissional aqui O máximo que eu vou aceitar Uma massagem nas costas Claro é Claro que pode Cuidado com o assédio, hein, cara Massagem nas costas, aí sim Massagem a quatro mãos Claro, sem problema Nossa, pior que ela tem uma mão pesada mesmo É bom Claro O tanto de processo que ela tem que carregar Não, mas teu cliente tá sentado numa erva milha Ele tá tranquilo Ele tá tranquilo, com certeza Ah, pior que é bom Eu... O senhor gostou de fumar charuto Ou ainda não achou por que que é legal? Você não vai achar agora Eu tô tentando acender ele primeiro Legal Tá? Quando eu conseguir aí eu te aviso Tem muita... Qual que é a parte mais merda de ser um talk show host Tipo, de ser o cara que todo mundo quer ir no programa Pra aparecer porque é o melhor spot assim pra estar, tá ligado? É meio bosta isso, né não? Não, isso pra mim é legal Chega uns caras se convidando Não, cara Eu não vejo problema nisso E o que eu acho mais legal de ter o meu trabalho É porque eu trabalho com meus amigos Eu sou muito grato por ter esse programa Eu trabalho com o Murilo Eu trabalho com o Léo Eu trabalho com o Trajo Com o Diguinho Com a Juliana A gente é amigo Eu sou amigo do pessoal do bastidor Do diretor Isso pra mim vale ouro Isso pra mim... E é a coisa que eu mais quero manter Porque é o que é mais importante pra mim Entendeu? Então... Obrigado, doutora Obrigado Murilo é outro que tá dando me guiar pra vir aí Mas parece que tá marcado Ele vai vir pra divulgar o show dele Que ele vai lançar um show de 2020 Entendi, entendi Isso é legal Agora, a parte ruim pra mim Da fama Qual é? É eu não poder comer nos girafas Na praça de alimentação do shopping É você realmente E você é gigantesco Eu gosto de comida de pobre Eu gosto de ir na praça de alimentação E pedir habibs, pedir girafas Só que aí é foda Porque eu tô de boca cheia Mas eu entendo a pessoa A pessoa às vezes vê, gosta de você E quer a foto Mas ela não tá ligando Se você tá comendo ou não E aí eu tiro a foto, sabe? E eu dou atenção Mas eu dou mais atenção Pra quem é educado Vocês devem saber disso Tem os mala Tem os mala E tem os educados Tem, verdade E tem aqueles mala Que gosta de você Mas não quer admitir Porque ele é melhor que você Você não é aquele... Aquele... É, ele quer... Aí você fala Eu sou do flow Ah, metido Entendi É, não Eu nunca encontrei um hater ao vivo, não Mas acho que não existe Já passou por isso? Claro, velho Vou mostrar minhas gordurinhas Eu comecei a passar por isso Depois que fizeram a lista negra do PT É? Já, eu já saí na rua Já saí correndo pra não apanhar De militante Já aconteceu com o Léo Lins O Léo Lins foi na padaria Pegaram um pedaço de pau Deram na nuca do Léo Lins Sério? O professor de história do PSOL Professor de história O professor de história, puto Sempre odia esse professor de história Então, comigo também Eu já saí Já saíram pra me bater Na época eu namorava Tava com a minha namorada Na Avenida Paulista Nós saímos correndo Pra não apanhar Que loucura E a gente fala Torna isso público Mas aí não vira manchete Porque era o professor do PSOL Pega mal pra pauta, né? Professor do PSOL? No caso do Léo A gente Eu falei muito Falei Porra, o Léo tomou uma paulada na nuca Foi parar no tribunal E o que aconteceu com essa parada? O cara foi preso? Não Isso é tipo a tentativa de assassinato É, rolou o julgamento lá O dia que vocês entrevistarem O Léo pergunta pra eles E foi isso aí O Léo é um cara que se fode pra caralho também Por causa do que ele fala, né? O que é uma merda O Brasil é uma merda nesse sentido Eu acho que isso é um dos maiores problemas Da nossa sociedade atualmente, sabe? Essa massagem eu não conhecia Massagem das cavernas Ele tá muito estressado com a nossa sociedade Ele tá tenso Ó Tá, me dá o ar-condicionado Perceba o seguinte, doutora Ele está tenso com a nossa sociedade É verdade? Você sente isso quando pega no ombro dele? Realmente está tenso? Ó o cabelo, tá molhado O cabelo Mas tá relaxando com a sociedade Eu nem tô tão tenso assim não, né? Caralho, o filha da puta Falou o que ia fazer e fez, né, cara? Falou o que ia fazer e fez Pior que quando você chegou aqui Sem as meninas Sem as advogadas Perdão É... São doutoras Tá cá de novo, de novo São doutoras, por favor Doutoras, certo? Doutoras Peço perdão Peço perdão Data vênia Só que eles falaram data vênia Eu não sei porquê Mas eu achei que quando você chegou Sem as suas advogadas Eu falei, caralho, Danilo Eu esperava mais de você Não, eu tenho medo, cara Eu sou um cara muito visado Eu não tô dando entrevista Sem minhas advogadas Eu jamais faria isso Jamais Sim Eu falo, a tetinha é foda, tá ligado? E eu sou tetudo, tá ligado? Ele é tetudo, doutor? É verdade? Eu sou tetudo Não, você pode acreditar na minha palavra Eu não sou tanto quanto você Mas eu sou tetudo Desacado de novo Não, por favor, doutora Ele falou que é tetudo Ele falou que é tetudo, doutora Cris Esse é um podcast que precisa ser assistido Precisa ser visto Eu só queria saber se ele tem razão Ele é tetudo? Eu sou tetudo, cara Ó, ó, ó Ó a teta aqui, ó Negócio Por favor, doutora Tá bom, vai, pode ir É, doutora? É tetudo, eu sou tetudo Ai, ai, a mão dela é doída Tá, obrigado É tetudo, doutora? É tetudo? Então tudo bem Então vamos deixar pra lá Ele falou a verdade Não, mas eu sou tetudo mesmo Não tem calor, né? Não tem difamação Tá tudo bem, então, doutora Tá tudo bem Tá tudo bem É, pronto Agora já tá mais tranquilo Tá mais relaxado, né? É Cada um tem as suas artes aí, né? Boa Aqui, ó Tá aqui Obrigado Tá Tá bom Tem uma galera reparando aí, eu imagino Não é o Igor? É, deve ter, deve ter Não, eu tô tranquilo aqui Não, aquela coisa Jamais É Vocês já enjoaram? Já enjoaram alguma vez? Falar Pô, que bosta, tem que ir lá fazer o flow Cara, na verdade a gente tá meio cansado Por causa da frequência Por mais que você goste É A gente grava duas vezes por semana Mas o envolvimento é diário Todos os dias nós estamos pensando E falando e mexendo em coisas Reunindo A respeito do programa Mata o borrachudo faz robô? Faz Faz Ele tá nessa pira Ele quer Isso que é louco Na hora o robô se revolta e mata vocês, velho Ah, é um robô de controle remoto É um carrinho Mas o carrinho é matador, mesmo É o que falavam do Chucky, velho É só um boneco Isso aí não vai dar nada Não tem problema não É um brinquedo de criança Pior que o carrinho dele Tem uma lâmina sinistra lá Que cortou Decepou uma latinha Que legal Igual manteiga, bizarro Vai ser demais, velho Você precisou de decepa vocês, velho? Decepa a sua teta? Vai ter uma parada Ah, não quero a minha teta decepada Eu gosto da minha tetinha Não Aí, ó Agora as duas querem sentir a pretinha também Eu fico curioso Pior que ele não Ele só é buchudo Ele só é buchão Não, tá tudo bem, doutora Tá tudo bem, doutora Tá tudo bem Eu garantei suas doutoras Verão de social Muito obrigado Tá Pior que elas estão elegantes Porque são advogadas, caralho Você quer que a advogada anda como, velho? Que preconceito Ele não tá acreditando É, que preconceito Não, eu sou dos caras Cara, eu fui lá no seu programa De chinelo e bermuda Eu acho que a gente tem que se soltar Tu lembra dessa porra? Lembra? É um padrão de elegância O cara tava à vontade É Vixi Verdade Talvez você não tenha um diploma Não é isso? Talvez seja esse o problema Eu fiz supletivo, né? Talvez Talvez seja esse o problema Você só fez mobral Vai ver, esse é o problema Entendi Chegou lá com a porra De um short furado Lembra dessa porra? Você ficou à vontade Ele tá furado Fiquei à vontade Calma, calma, doutora Como você sabe disso? Levanta Por gentileza Tá todo furado o short dele Você vai organizar o Danilo Gentili O maior do Brasil Com um short todo furado Obrigado, doutora Obrigado, doutora E aí, você ficou à vontade lá? Fiquei pra caralho Então é o que importa É que eu tava bastante chapado também Tá tudo bem Aí eu sempre tô à vontade Que eu tô chapado Você tá chapado agora? Oi? Você tá chapado agora? Tô, cara Olha o meu beijo aqui Quer dizer, isso aqui é tabaco orgânico Não me processe, tá, Nando Moura? Eu nunca fumei Não, isso você pergunta pra gente Tu nunca fumou? Não, não, não Ué? Eu sou velho demais pra isso agora Ué? Não, não Ué, você trouxe advogado A gente trouxe uma coisa diferente Eu nunca fumei Agora já tô velho Agora já me sentiria aqueles velhos Que tá na crise da Da meia idade Da meia idade que vai fazer tatuagem Fumar maconha e andar de moto É, isso é horrível Eu não vou falar Mas você já fumou? Já, já Você já fumou erva maconha? Já, já Eu nunca fumei na minha vida Sério, cara Tá perdendo E eu cresci numa rua Que só tinha maconha Que até traficante Mas eu nunca quis Nunca quis É, experimentar Nunca teve Curiosidade? Não Porra, pior É, fica assim mesmo É, melhor Inclusive, deixa eu te falar Maconha é uma droga Todas as drogas Elas são potencialmente prejudiciais Não só a saúde física Mas como a psique mental Caralho É que no meu caso Você falou bonito É, tu viu? Caralho De vez em quando É verdade Obrigado Esse Vamos falar Esse corpo de advogadas Aqui é muito exigente Tá vendo Certo, elas tem as teses delas Que elas defendem Pra ela aplaudir Porque não foi qualquer coisa Que você falou não Obrigado Ele falou bonito Mas sabe por que, cara? Eu tenho Eu nunca tive curiosidade nenhuma De experimentar qualquer tipo de droga Só álcool, né? Só álcool, né? Só álcool Mas eu não sou o cagarregra Que fala Você tá fumando Aí vai tomar no cu Não é isso É uma coisa minha Eu cresci numa rua Numa família Que minha família era muito legal Minha família era muito unida Era pobre, mas era unida Meu pai punha aquela lona preta No quintal Pra fazer churrasco E é tudo estilo E eu vou Na Páscoa Alugava quiosque Pra fazer churrasco Sempre foi muito unida Minha família Até que a droga Entrou na minha família Meus tios Minhas primas Começaram a usar E a família foi pro saco Acabou minha Fério? É, destruiu minha família Então eu cresci vendo isso Na minha rua também Minha rua era muito legal E aí quando a molecadinha cresceu Começou primeiro fumar Depois cheirar Depois traficar Eu Ficou muito ruim Então o registro que eu tenho É que Nunca achei que era uma coisa boa pra mim Porque eu tenho o registro da destruição Só depois que eu Comecei a fazer comédia Vim pra TV Eu conheci pessoas que usavam A droga Recreativamente Por recreação Pra relaxar E Porque o meu registro De quando eu tava lá em Santo André É que era uma coisa que não trouxe nada de bom Nem pra minha família Nem pros meus amigos Eu tive amigo que morreu cedo com um tiro Eu tenho parente que morreu cedo com um tiro Que se moveu com tráfico Eu tenho parente que enlouqueceu Mas é interessante que quando você fala As experiências negativas Eu entendo isso E realmente é um problema Mas elas tão bem associadas Ao fato da droga ser ilegal E não tanto ao potencial prejudicativo Da maconha em si Talvez também esteja associada Que da onde eu venho Uma coisa é Quando eu hoje faço TV Eu tô no meio Que o pessoal é universitário O pessoal tem dinheiro O pessoal tem mais dinheiro Então Não é um problema sustentar um vício Pra essas pessoas Ou sustentar a vontade de usar droga Mas da onde eu venho Era problemático Porque os caras Eu tinha Meus vizinhos Chegou uma época Que meus amigos da rua Roubavam os vizinhos Roubavam a mãe Caralho Pra comprar pó Entravam na minha casa Arrumbavam a casa Arrumbavam videocassete Máquina de lavar Pra comprar pó Pra comprar coisa Meus amigos Na hora da nóia Qualquer coisa vai Morreu Então assim Esse Meus tios Tive tio que morreu cedo Por causa disso Primo Prima que enlouqueceu Eu tenho histórias pesadíssimas De droga na minha família Então eu cresci Vendo tudo isso Então o registro que eu tenho É que eu não quero Mas eu também não fico cagando regras Entendi Beleza Cada um faz o que quer da vida Mas eu Pra mim eu não quero O que você acha Sobre a legalização Da droga Eu acho que resolveria Alguns problemas Pelo menos da maconha Qual a sua opinião Tipo Se esse um Um plebiscito aí Legaliza ou não legaliza a maconha Eu particularmente É uma coisa que pra mim É tão indiferente Porque legalizando ou não Eu não vou usar Que eu acabo Que eu Tudo que eu falar aqui Eu não tenho nem base Pra discutir isso Mas a sua sociedade muda né É Não sei Eu não tenho base pra discutir isso Porque eu nunca estudei É um assunto que como não me interessou Tudo que eu falar aqui Eu vou tá cagando regra Entendi Aí eu prefiro só falar Do meu lado pessoal Pro meu lado pessoal Eu prefiro que não Mas não cago regra também Quem quiser Tu prefere que não use Eu não Meu lado pessoal é que eu Não uso Entendi Pra mim Não é bom Pra mim Entendi Mas eu não vou sair cagando regra por aí Cada um faz o que quer da vida Eu defendo a liberdade de cada um Entendeu? Fazer o que quiser Entendi Sério? A gente tá no Trend Topics É isso? Obrigado doutora Eu tenho Porra Não O Danilo realmente Um brinde ao Trend Topics Eu quero continuar tendo um relacionamento no final dessa live Tô maneira aí nessa porra Eu tenho certeza que a sua namorada sabe Que vocês só vieram trabalhar E as doutoras estão fazendo o papel delas Vocês não tem nada a ver com isso Exato Tá bom Eu sinto que aqui Tá meio duro Por favor doutora Vanessa Obrigado doutora Cara o Igor pegou a maldade Esse é o pior Aquela puta massagem muito bom Pois é E pega pesado com ele Pode apertar esse gordinho aí Que ele tá precisando Tá trabalhando demais Aliás Se vocês quiserem Se quiserem né Eu posso contar uma história trágica Envolvendo droga na minha família Que acho que ninguém conhece Conta aí Conta aí Eu venho lá Eu já Todo mundo Quem sabe da minha vida Sabe de onde eu venho Cabrinho já foi lá Mostrou Morava no quarto de sala E tinha uma prima nossa Que morava com a gente Que era tipo minha irmã E ela conheceu um cara E casou com 17 anos Com o cara Casou Pediu pro meu pai emancipar E tal E a família do cara Não contou pra ela Que ele usava droga A família do cara achava Que talvez Como ele gostava muito da minha prima Talvez ela fosse a solução Pra ele parar E usar droga E ela também não sabia Não Minha prima é o seguinte Ela nem cerveja bebia Minha mãe fumava Minha mãe comprava cigarro Escondido do meu pai Ela mandava eu comprar Filho vai lá comprar plaza Pra mãe Cigarro de pobre Ela na padaria Comprava Ela escondia o plaza Na gaveta De pano de prato Meu pai não veio Que meu pai não fumava Meu pai era muito gente boa Meu pai foi o cara mais gente boa Que eu já conheci na vida E aí minha prima casou E depois de um tempo de casada Um ano Dois anos Aí Ela falava Meu marido tá estranho Ele fica de noite com febre Eu não sei o que tá dando nele Ele é muito Eu não sei Era abstinência Ele tava tentando largar Ah então A família até que tinha um Não Mas é o que aconteceu Velho Não largou É Ele foi fraco Engravidou A menina Puto Aí quando ela descobriu Que ele usava droga Ela foi chorando em casa Você não sabe Ele usa droga e tal Meu pai falou Volta pra cá Volta com a gente Vamos anular o casamento Não Que eu gosto dele Eu vou ficar com o cara Enfim Acabou que ela começou A usar droga com o cara Caralho Que medo E ela não tomava nem cerveja Nada Ela era a puta da vida Que minha mãe fumava cigarro Ela vê minha mãe fumando E falava Que coisa horrível tia Fica fumando Morava com a gente E eu vou resumir muito a história Vou resumir muito a história Uma vez o cara tava devendo na boca Ela tinha acabado de dar a luz Os caras entraram na casa Estupraram ela Os traficantes Caralho Ela ficou Biruta A gente tentava levar ela pra casa Ela não ficava Ela ficou maluca Revoltada Da vida Perdeu o parafuso Ficou doida Tô resumindo muito Enfim Depois o cara Nas bocas de droga Que ele injetava Pegou AIDS Passou AIDS pra ela Uma menina que nem Cerveja bebia E ela ficou mais maluca E a gente tentava levar ela pra casa Os caras estupraram ela E ela continuou lá com esse cara Violentaram ela Bateram nela Era uma surra nela Tinha que ter saído fora É E ela ficou maluca E o cara também já desandou Começou a andar na rua Começou a morar na rua Foi uma tragédia Era uma menina linda Enfim Vou resumir E ela saia na rua A gente tentava levá-la pra casa E eu lembro de uma vez Que eu acordei E ela tava Olhando pra mim Assim na cama Assim Imagina se essa porra Pega uma faca Num momento louco Às vezes a gente levava ela pra casa Quando acordava de manhã Ela não tava mais Mas as portas Tava tudo aberta Eu morava num lugar Que meus vizinhos Roubavam a minha máquina De lavar Não era exatamente Um lugar Segundo Maneiro Era difícil lidar E a gente fez de tudo Mas ela fazia umas merdas Do tipo Uma vez ligaram lá em casa E falaram assim É da polícia Você conhece Não vou falar o nome dela Você conhece A minha mãe falou Sim Minha sobrinha Praticamente minha filha Que morou com a gente Porque a mãe morreu O pai era alcoólatra Abandonou e tal Entendi Ela fez o seguinte A sua sobrinha Entrou na viatura de polícia Que tava aqui na delegacia Sem ninguém ver Ligou a viatura Saiu dirigindo a viatura Pela cidade E bateu a viatura Em um carro Caralho E ela saiu Bateu E aí minha mãe foi lá Ela viveu o GTA ali Roubou a viatura Viveu o GTA total Ela entrava no Cara, ela roubou uma viatura Roubou uma viatura Caralho Saiu dirigindo e bateu E os caras falando pra minha mãe Você vai pagar Minha mãe fala Não, eu não tenho culpa Cobra dela Mas ela tá doida Vocês que deixaram a chave na viatura Uma loucura Tem um dia que ela entrou no McDonald's São Mateus E cagou em cima do balcão Caralho Destruiu a vida da mina Acho que ela viu alguém pedindo Número 2 E ela quis providenciar Mas é verdade, cara Ela ficou louca Ficou louca Que merda É Bom, então tem toda a razão do mundo Pra não curtir Eu tenho histórias pesadas também Envolvendo droga Com amigos Com meu tio Mas eu acho que a gente tem que Eu entendo, essa história é triste Pra caralho Os registros que eu tenho Eu só acho que tipo Existe um contexto além da droga Ela era uma moça Que não tinha uma família também Muito sólida O pai dela A mãe dela Mas as drogas realmente são Uma parada Mas é que tipo Só tomar cuidado Pra não colocar a culpa na droga Tá ligado? Porque a droga Ali Era uma arma É igual uma arma Se você pôr uma arma Na mão de um cara Que não pô Ele vai se matar Vai matar a namorada Não sei o que Mas eu pessoalmente Eu sou favorável Que as armas sejam liberadas O que você acha sobre armas? Eu acho que a minha opinião Sobre arma Essa minha opinião Ela Filosoficamente Eu sou muito a favor Que as armas sejam liberadas Porque Eu acho que O cidadão A maior ameaça Pro cidadão É o Estado E o cidadão Tem que ter o direito De ter uma arma Pra se defender Do Estado Não é nem do bandido Do bandido também Quando o cara vem Entrar na tua casa Mas e se o Estado Resolver Agora abaixam a portaria aí Que sua casa é minha Aqui onde vocês fazem o flow É meu O cidadão tem que ter o direito De ter uma arma Porque Se o cidadão Não tem a arma A arma é monopólio do Estado Sim E o Estado faz o que quiser Com o cidadão Isso Filosoficamente Eu penso E eu penso Que no mundo ideal As pessoas devem ter armas Isso é isso Vamos ver na prática Na prática Eu não sei se no Brasil Dá pra ter arma A gente tá falando De um país Que Todo boteco Todo bairro de pobre Tem um boteco na esquina Que o cara fica bêbado Pega um taco de sinuca E dá na cabeça do outro O cara ir pra casa dele Pegar uma arma E sair atirando É dois palitos Nos Estados Unidos Que existe a cultura da arma Que lá o pessoal Cresce entendendo Que é uma arma Cresce entendendo A seriedade da arma Já dá merda Imagina no Brasil Que você precisa Fazer um muro No cemitério Olha como brasileiro É um povo selvagem Você precisa Pôr um muro No cemitério Porque vão roubar O corpo Vão roubar o defunto Aí você pôs o muro No cemitério Não tá bom ainda Porque tão pulando o muro Aí eles põem arame Farpado em cima Do muro do cemitério Então assim Então ainda arma Pra esses caras É isso Talvez essa não seja A primeira coisa Se mudar na sociedade Então assim Eu fico Na prática Eu tenho um pé atrás Cara eu moro Numa pracinha Na frente de uma pracinha Que construíram lá Que é mó legal Que tem um shopping Na Avenida Paulista E do lado De cada banco Tem um lixinho Pra jogar bituca De cigarro Eu vou lá ler Às vezes Os caras fumam o cigarro Olha pro lixinho E joga bituca no chão Porra Vai tomar no cu Velho Você não sabe Você não sabe O que fazer Com a bituca De cigarro O povo vai saber O que fazer Com uma arma Quando você vê No Espírito Santo A polícia Entrou em greve Não é o bandido Não O cidadão Quebra a vidraça Da loja E faz saque Imagina se o cidadão Tivesse arma Então É uma opinião Que eu sou completamente Em cima do muro Porque filosoficamente Eu sou completamente A favor de ter arma Agora e na prática E nesse lugar Chamado Twilight Zone Brasil Que é um lugar Além da imaginação Aí eu já não sei Eu acho que arma É pra um povo Que é um pouco mais civilizado Primeira coisa É educar a galera Eu não boto Tanta fé No brasileiro assim Então Aí você pergunta Mas se é contra ou a favor Não tem opinião formada Por causa disso Que eu te disse agora Entendi É Acho que foi bem Sua opinião Apesar de não ter Uma opinião formada Você tem Uma opinião formada Do porquê você não tem Uma opinião formada Muito boa Exato Eu Geralmente Quando alguém me pergunta Alguma coisa nesse sentido Eu tento pensar Com a lente Da liberdade Tá ligado Então assim Esse lance da arma Pra mim É muito parecido Com o lance Da liberação Das drogas Então Mas eu também entendo Que se a gente tivesse Armas liberadas No Brasil Sem uma educação Primeiro É isso Eu acho que a gente Ia ter um momento Que muita gente Ia morrer Tá ligado Eu acho que a prioridade É educar É educação É o povo que tem Um lixo do lado E joga bituca no chão Eu não boto Tanta fé assim Embora eu acho Que é primordial Educar o brasileiro Pra dar uma arma Pro brasileiro Pro brasileiro Aprender a defender Sua família E tudo mais Posso defender uma parada Defender o brasileiro Um pouco Eu acho que esse cara Que também joga A bituca no chão Não é que não existe Dentro dele O potencial De ser um bom cidadão Mas é que ele olha Pro lado Olha pro outro E pensa Pô O Estado tá me fudendo Esse cara tá me fudendo Todo mundo tá me fudendo Foda-se Foda-se Bituca no chão Foda-se Mas é Você acabou de escrever isso Mas será que o cara Pensa nisso na verdade? Inconscientemente Mas inconscientemente Cara Por mais que nosso cérebro Não seja conscientemente Muito avançado Assim Pode não ser O cara não pode ter Conclusões filosóficas Do porquê Do comportamento dele O nosso inconsciente Ele é bem avançado Se o cara tá num ambiente Onde ele sente Que as regras Não vão levar a sério A propensão dele Não levar a sério As regras É muito maior Por que que eu vou Ligar pra A limpeza da rua Quando todo mundo Que tá acima de mim Tá pondo no meu cu Inconscientemente O cara fala Foda-se Eu acho que é isso também É Mas é pra gente só culpar Que porra O brasileiro é burro Tá ligado? Não, mas não acho que é burrice E a gente não tem cultura E o caralho A gente também tá tipo Acostumado a ser A ser escravo De um sistema Totalmente retardado É, mas não acho que é burrice Eu não acho que é burrice Eu acho que tem a ver Com boa vontade É Sabe É Eu Eu acho uma merda também O estado O sistema Acho tudo lixo Mas O que eu puder fazer Pra dar uma melhoradinha Acho que E Sabe Que tal Não roubar defunto Soa um abdé Vamos começar pelo mínimo Será que é um absurdo Tão grande Se a gente chegar ao consenso Que Cemitério não precisa de túmulo Porque o cara já morreu Tá encerrado Vamos ser menos selvagem Você vê que é um estágio Vamos ser menos selvagem Vamos ser menos bárbaro Mas você concorda que Essa lógica também Tá envolta no Se o cara tem dinheiro ou não Por exemplo Se eu tô numa sociedade Onde a distribuição de renda É Eu acho que sim, cara Você pega o Thor Batista Pega um carro Passa em cima dos outros E foda-se E foda-se Ah, ok Mas é que são Histórias e histórias de vida Eu acho que Se você colocar Uma visão assim De fora Porra, tô com maior sede, mano Peraí que eu vou pegar Outra água ali Que essa aqui tá quente Tá bem Estatisticamente Agora nem lembro O que eu ia falar Porque era complexo Não complexo Tinha várias layers Eu não lembro mais nada Dá o gin pra mim aí Por favor O fato é É que tipo Eu acho que se a gente Só mudasse as regras A gente ia começar A ver um brasileiro Muito melhor, tá ligado Eu acho que Um brasileiro revoltado Uma pessoa revoltada, mano Uma pessoa que Que é injustiçada Todo dia Ela não age da mesma forma Que uma pessoa que fala Caralho Olha lá Puta, meu governo Tá fazendo algo pra mim Olha lá Tá funcionando Isso tá funcionando Ninguém me assalta Eu acho que isso muda Uma lógica na cabeça dela Ele pode ter a mesma Mesma história Mas se ele sentir que Ele tá no jogo E tá todo mundo cooperando com ele Muda o comportamento do cara Eu não acho que O que tem que mudar Eu não acho que O que muda as coisas É a sociedade Mas é o indivíduo Eu acho que a sociedade Não existe O que existe é o indivíduo Existe você Existe eu Existe a doutora Vanessa Existe a doutora Cris Existe a doutora Existe o Igor Nós existimos Eu venho de um lugar Que as pessoas são normais Eu venho de um subúrbio de Santo André E da onde eu venho 90% das pessoas São honestas 90% das pessoas Estão querendo melhorar 90% das pessoas Não tem essa revolta A minha vizinha lá É De cabelão E saião Que vai na igreja Dá suas bancadas Como qualquer ser humano Mas ela tá tentando Fazer o melhor O filho dela Que trabalha Na linha de montagem Da Volkswagen Ele vai Trabalha Recebe o salário dele E ele compra o carrinho dele Ele casa Ele tenta dar o melhor Pro filho dele Ele tá tentando Ele quer morar Num país melhor O problema Que eu acho Cara É que as vezes Existe a cultura No ar Que O brasileiro Quer as coisas Muito fácil Ela quer que o Estado Ele odeia o Estado Mas quer que o Estado Dê tudo pra ele O brasileiro Odeia o político Mas quando ele Precisa de alguma coisa A primeira coisa que ele faz É Político Cadê o dinheiro Que você vai dar Pra mim aqui A cesta básica Esse é um problema O brasileiro Precisava aprender A diferenciar O que é Estado O que é ele Por que que não é bom O Estado ficar dando As coisas pra ele Eu acho que essa é uma coisa Muito importante Que o brasileiro Tem que aprender Que o Estado Não é amiguinho Como disse O Estado Não tem dinheiro Quem tem dinheiro É ele É Isso é verdade As pessoas acham Que o Estado É o pai delas É Mas ele é um inimigo Na verdade Dessa sociedade Cara O Estado nunca me ajudou Pessoalmente Nunca Todas as dificuldades Que eu tive Pra realizar As coisas que eu precisava Era o Estado Que impunha Toda vez Que eu falo Alguma coisa Contra o Estado Contra o político Sempre tem um burguesinho Progressista Que fala É porque você é playboy Isso é discurso de playboy Mas não é Eu aprendi a odiar o Estado Eu aprendi a odiar político Com meu pai Que era pobre Porque Quando meu pai Viu horário político Ele xingava Vai tomar no cu Eu lembro do meu pai Indo votar em cédula Lá Collor Viado Lula Vai tomar no cu Ele xingava todo mundo Mas qual era a revolta Do meu pai Não era Era o seguinte Ele falava O Estado me obriga A pagar imposto De saúde Se eu não pagar O imposto relacionado A saúde Eu vou preso Certo E aí quando eu vou Para o hospital Cadê meu dinheiro Não está lá Aí eu sou obrigado A pagar o convênio Particular O Estado me obriga A pagar o IPVA Para arrumar as ruas Aí eu ando com meu carro E meu carro quebra No buraco da rua Quando eu vou comprar Um saco de feijão Um saco de arroz O Estado me obriga A pagar um puta imposto Por isso O Estado me obriga A pagar imposto Por segurança E meus vizinhos O nóia entra na minha casa E rouba a máquina De lavada E o imposto é injusto É injusto Alto demais Então Quando eu era pobre O imposto O Estado Foi a coisa que mais Atrapalhou a nossa vida Hoje que eu já tenho dinheiro Graças a Deus Continua sendo Então você entender Que o Estado Tem que ter um limite Que a pessoa tem que aprender Administrar o dinheiro Quem sabe falar assim Eu vou administrar a minha vida Eu não quero pagar imposto Por saúde Eu sou jovem Vou fazer meu pé de meia Depois quando eu estiver Velho ou doente Aí eu pego meu pé de meia Faço um convênio Eu planejo a minha saúde Sabe Talvez É brigar Para que O Estado Pare de dar as coisas E você Passe a assumir A responsabilidade Para a sua vida Também Eu acho que o brasileiro É muito acostumado A esperar o Estado Resolver tudo Para ele Sim Inclusive Eu concordo com você Ele coloca Ele difusa A responsabilidade Individual dele Coloca a mão do Estado Ah eu votei Estou votando Estou votando Estou no meio Eu sou um cidadão Fiz minha parte É Por isso que Sei lá Eu gosto da gente Começar a pensar Num futuro Onde o Estado É cada vez mais irrelevante Eu acho que pode ser Uma grande evolução Se o brasileiro For votar E começar a falar assim Só tem filha da puta aqui Quem que é o menos ruim Ah deixa eu votar No menos ruim aqui O brasileiro tem que Começar a entender Será que isso não é uma armadilha Eu acho que isso é uma armadilha Eu acho que o brasileiro Tem que entender Que o político Não está lá para ajudar ele Sim está lá Essa é a primeira coisa O meu passo O dia que o brasileiro Parar de idolatrar político O dia que o universitário Parar de idolatrar Político como salvador da pátria O dia que os outros Parar de Mito Mito Aí Começar a fiscalizar O dia que o político Entender fazer o seguinte Se eu Eu estou aqui para fazer isso Se eu fizer errado Os caras vão me linchar O político tem que temer O cidadão Não o cidadão temer o político O político é o surfista Ele surfa o cenário O Brasil só vai mudar Quando o político Temer o cidadão Por enquanto É o cidadão Que teme o político Qualquer carinha de terno Vai lá na favela Ô doutor Ô doutor Toma aqui A cesta básica aí Que eu boto no senhor O doutor é bom O doutor é bacana Você não está vendo Que esse cara está te dando um golpe Mas para ele Tipo O problema é que Pô Pessoa que está Em uma situação de miséria Total Qualquer coisa Foda-se Ele está me dando um golpe Foda-se Pelo menos eu vou ter A merda do cara Também tem isso Você tem toda a razão Ele não vai mudar É que é verdade Sabe por que eu acho Que isso é uma armadilha Porque a verdade É que O cara pode votar Durante 100 anos Nunca vai mudar nada Porque os jogadores Que são colocados Para serem votados Eles são escolhidos A dedo Pela galera Que está no poder Pois é E aí como que você vai Você vai mudar Quando você Realmente nunca muda Quem está no poder Por exemplo Uma das coisas Que eu acho O maior absurdo É fundão eleitoral É o político Pegar o dinheiro Do imposto Para fazer propaganda E quem escolhe Os caras Os caciques Eu acho que essa Eu acho que essa É uma das maiores Absurdos Que existe aqui Você imagina o político Falar assim Eu vou pegar o seu dinheiro Eu vou pegar o seu dinheiro Para fazer uma propaganda Para você Me dar o emprego E depois que eu ganhar o emprego Eu vou ganhar o seu dinheiro Valeiro Nessa hora Nessa hora Aí o Boulos não entra em atrito com o Bolsonaro O Bolsonaro não entra em atrito com o Freixo Está todo mundo falando a mesma língua Todo mundo é amiguinho Todo mundo é amiguinho Doutora, você concorda? Concordo plenamente Eu acho que ele também concorda Você concorda? Eu concordo Ela está fazendo o cossiguinho Isso não vale Não, ela não está fazendo o cossiguinho Está assim Doutora Você está fazendo o cossiguinho Cossiguinho é too much Está fazendo Fez o cossiguinho no meu sovaco Não Eu duvido que ela faria isso Eu duvido O Jean está tenso pra caralho Ela é a nossa ideia Jamais Marque de sacato já Cara, qual foi a última polêmica braba Que você se meteu aí na internet, cara? Cara Eu nunca, na minha vida Fiz polêmica Eu só fiz piada Quem fez polêmica foi o jornalista Que tirou a piada de contexto e fez polêmica A polêmica que você se enfiou Cara Tu comentou o lance do Márcio Schmelin? Melchem Comentei, comentei Bastante Mas o Márcio Schmelin eu estou há anos falando Isso aí Estou há mais de um ano Eles são os caras que jogaram pedra em você pra caralho no passado Quando eles puderam Muito Quando eu fui condenado à prisão Ele é um dos caras que aparece em público Falando que Ah, é? É Que piada não anula o código penal Tem que ir preso mesmo Caralho Legal 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 demais É bom Se bem que agora ele está fodido Não foi porque ele fez piada, né? Então tudo bem Foi? Ele não fez piada Ele não está fodido porque ele falou alguma coisa Ele está fodido porque ele mostrou Tipo Mostrou o pau pra alguém E coçou o pau em alguém E porque ficaram um ano Dedurando Dedurando Insistindo Até que saiu a matéria na Piauí Isso é uma matéria enorme, né? Só aí que virou verdade de fato Mas está mais de ano O que aquela brisa está falando É Bom, supostamente está Ainda está em Um julgamento Estamos no supostamente ainda Como que é, advogadas? Como que está o caso? É, como é que está o caso, doutora? Fala aqui Vocês analisaram o caso de assédio do Mellen Ou não? Esse caso ficou com a doutora Vanessa? Já está em análise Já está em análise Elas são intelectuais Elas não vão falar de estratégia A gente não pode expor Estou sabendo o que vocês querem Vocês querem tirar alguma coisa É porque a gente precisa de um corte Que vai dar muito view, entendeu? Então Quantas pessoas estão assistindo aí, Jean? Fala pra nós Caralho Eu acho que está na hora De a gente ler os beats Não, não está na hora De a gente ler os beats Eu acho que está, cara Por que que vai ser? Olha se ele está falando Que está Acredita no Igor Que está na hora, velho Acredita no Igor, velho Está na hora de ler Mas é louco Porque o ar-condicionado Aqui não Tem muita gente aqui E o ar-condicionado Faz as pessoas suarem Está certo? Está certo? Fala, Monarque Você está tenso também, Jean? Não, eu estou suando Doutora, o Jean está tenso, doutora Não, está tranquilão aqui O Jean está ali O Jean está ali Ele está tenso, doutora Por favor, doutora Por favor, doutora Por favor, doutora Por favor, doutora O Jean está tenso Exatamente É, o Jean Eu acho que ele não está muito bem É, o Jean está tensão É verdade, né? Caralho Ele está ficando vermelhaço Eu estou passando mal de tanto Corrindo nesse fome O que é isso? O que está acontecendo aqui Direito, meus olhos? Olha, o que está acontecendo aqui Você hoje está falando Com um profissional da comunicação Muito visado E eu preciso andar Com minhas advogadas É isso que está acontecendo aqui O que é que tu vê no teu futuro, cara? O Jean está tentando em nada O Jean, uma pergunta, por favor Engraçado Engraçado, pô Tipo, advogadas Para lidar com homens Compromissados A engraçada A engraçada é a reação dos caras A engraçada é a reação dos caras, né? Aqueles dois, ele é que está um solteiro Pelo menos Você trabalha normal? Você vai sabendo aqui Mas não dá Você tem 180 mil pessoas vendo essa palhaçada Puta que palhaçada Palhaçada? Palhaçada? Não, não, não Não, não, não Desculpa 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 Não, não Que absurdo Olha, não sei se na advocacia Palhaçada? Somos seríssimas Grupo altamente competente Qualificado Eu peço perdão Eu peço perdão E vocês perdoaram todas cinco vezes Vocês são advogadas Muito Você está achando que a gente perdoou Elas estão anotando, meu amigo Você vai ver a hora que o processo chegar aqui Você vai ver Vocês já tomaram o processo? Cara, a gente não Graças a Deus, não Não dá não? Legal No máximo a gente tomou uma notificação do Conar É, do Conar Conar encheu o saco Uma época ainda Ah, o Conar encheu o saco? Uma época Mas vocês só colocam água na caneca? Essas garrafas são tudo cenográficas? Tudo cenográfico Inclusive a gente coloca Nem tem gelo Nem tem gelo Imagina, é cenográfico Tudo cenográfico Exato, exato Tudo é ilustrativo aqui Ah, mas acontece, né? Você deve saber Quando você está avisado As pessoas te processam Tentam colocar você na cadeia Por isso que é importante andar com advogados, velho Por isso que é importante É, a gente está com Pior que a gente está com ainda atrás disso mesmo Olha, eu vou indicar meu escritório O escritório que me atende A Charles Angels Advocacia Tá Ótimo Eu já ouvi falar muito bem Isso No futuro, cara Pra onde que tu vai? Tu pretende ficar na TV mesmo? Quer se tornar o próximo Silvio Santos? Eu não tenho dinheiro pra ser o próximo Silvio Santos, velho Ainda? Eu não tenho dinheiro pra ser o próximo Silvio Santos Vai que o Silvio Santos foi da hora com você? Muito gente boa Muito gente boa Eu conheci ele uma vez Aniversário dele hoje, né? Aniversário dele hoje Aniversário dele hoje, cara 90 anos Olha lá que poético De verdade, sou muito grato por trabalhar Não estou mentindo não, cara Se eu não fosse grato Eu nem estaria falando o assunto Eu acredito Sou muito feliz de trabalhar no SBT É muito legal O ambiente lá é muito familiar É muito legal E eu acho demais Eu gosto da liberdade que eles te dão Muita Eu sinto que eles te dão liberdade De verdade Eu acho que eu tenho mais liberdade no SBT Do que muita gente na própria internet Com certeza Com certeza Eu falo coisas piores do que vocês falaram no Twitch Eu estou no ar ainda, bicho Agora eu não sei se é liberdade Ou se é porque no meu horário O Silvio Santos está dormindo Eu também não sei Pode ser Pode ser Pô, o Silvio Santos fala umas paradas aí Que de vez em quando cancelam ele também, né? Ou entram no número de cancelar ele e tal Ah, cara É lógico, velho Depende do lado que você está Vão te cancelar, velho É, se cancelar o Silvio Santos é tipo como, né? É Como você vai cancelar o Silvio Santos? É muito difícil É imune Eu acho que eu também estou ficando imune Tá, total Quando você pega o dedo do meio e levanta Quando o pessoal fala Estou te cancelando Você fala, cancela isso Você adquire o primeiro passo para a imunidade Sim Para como é que você vai cancelar alguém Que não dá a mínima para o seu cancelamento Você não está entendendo Como é que você quer tornar alguém refém De uma pessoa que nem quer te agradar? Mas aí que entra É a base que tu construiu Pois é Porque se é só um youtuber-team Agora se tu é do outro lado e vacila Que é super bonzinho E todas as marcas que investem em você Elas estão investindo no super bonzinho, tá ligado? Aí você está fodido Eu acho Se alguém quiser te cancelar Já era Eu acho que esse podcast vai Em pouquíssimo tempo, cara Vocês alcançaram um lugar Que todo mundo respeita Porque esse podcast tem personalidade Eu acho que eu E eu também tenho muitos outros colegas na comédia Que estão adquirindo imunidade Contra o cancelamento Contra a patrulha Porque tem personalidade Eu acho que a personalidade é imbatível Nada vai vencer a personalidade Porque está ligado com a verdade, né? Eu acho Quando você tem personalidade Você passa na frente de todo mundo Que fica tentando agradar um monte de pau no cu Caralho, filosofou também Ah, mas é total real, cara E esse é o grande problema da mídia atualmente Por exemplo, o jornalismo É um bando de papagaio dos poderosos, cara É um monte de militante Tem personalidade lá? Não Tem só quem se adequa à ideologia E quem se adequa ao corporativismo É E é isso Basicamente Não tem personalidade Não tem alma Não tem o que Deus Colocou no meu coração pra eu falar Não existe isso Ou às vezes só o fato já basta Às vezes o jornalista só está preocupado com o fato Já é mais do que suficiente Mas o que eu percebo, cara É que cada vez mais O cara Sai da casa do papai Sai da casa da mamãe O papai paga a faculdade E aí ele vai pra universidade Aí na universidade Ele nunca conheceu o mundo real Aí na universidade ele aprende O professor dele Abre a cabeça dele E enfia um monte de coisa Principalmente em humanas Um monte de coisa E o cara vai aprendendo a ser um militante Não a ser um profissional do jornalismo E ele acha que quando ele sai da faculdade Quando a linha de produção Joga ele pro campo de trabalho Ele acha que ele tem a obrigação de militar Pra mudar o mundo E nessa militância que ele vai fazer Ele sacrifica até a verdade se precisar Jornalista é um cara que se você pagar bem Ele fala até a verdade E aí, cara Aí o cara vem pro mercado de trabalho Ele tá mais preocupado em ser um militante Ele cria fake news que precisar Pra destruir quem ele entende O inimigo político da hora Quem falou que o cara é do mal E ele tá mais preocupado em fazer militância Do que em dar o fato Em dar o jornalismo E aí eu acho que essa é uma decadência grande do jornalismo Mas pra progredir no jornalismo Você tem que se adequar ao que os poderosos dizem Porque toda a hierarquia é baseada nesses caras É um controle total Porque aí vira uma cadeia, cara Porque se você pegar que desde os anos 60, 70 Estão fazendo isso com estudante É o estudante que nos anos 80 foi jornalista Nos anos 90 subiu na redação Subiu pro cargo de chefia na redação de jornal Quem que ele vai contratar pra ser o subalterno dele? Quem pensa igual? O militante O mesmo parasita Aí nós chegamos no ano de 2020 Onde você já tem uma geração de militante Que tá no alto topo do jornal Aqui tá no médio topo Aqui é o cara E você vai ver que só tem a militante mesmo, cara E aí, cara, eu sei disso E isso é uma cadeia que fica se renovando sem parar, né? Mas que as pessoas estão sacando As pessoas estão se vacinando Hoje as pessoas sabem ler o jornal As pessoas sabem O Bolsonaro pra mim ganhou só de birra Não é nem porque ele era o melhor Só de birra Também acho Foram, votaram no cara Falaram, é, vocês acham que eu não tô vendo? O que vocês estão querendo fazer Vocês estão passando o pano O governo 12 anos aí fazendo um monte de merda Só de birra também vou votar nesse cara que tá xingando aí É, ele é louco? Foda-se Pelo menos ele não é você É, é, mais ou menos por aí Eu acho que aconteceu, cara Total, também acho E aí, cara Eu sei disso, velho Eu já passei inúmeras vezes Pela máquina de moer reputação E só não acabaram com a minha reputação Porque eu não tenho reputação nenhuma Esse é o segredo Esse é o segredo Mas esse que é o segredo mesmo Eu não tenho reputação nenhuma zelar Vocês estão... Quando você perdeu tudo É quando você é mais livre É isso É isso E outra, cara Eu tenho uma história de vida, eu acho Que eu vim sem nada Eu perdi o que realmente é importante Eu entendo Eu realmente perdi o que é importante Você tem uma história triste Em várias áreas Eu perdi meu pai Em menos de um ano Eu perdi meu pai Perdi minha irmã Eu perdi tudo que tinha na minha casa Isso era importante Meu programa não é importante Eu amo trabalhar no SBT Eu amo meu programa Mas ele, de fato mesmo Não é importante Tem coisa mais importante Eu sei o que é perdas importantes Então, às vezes, cara Quando vem lá e fala Se você fizer isso aqui Você vai ser demitido Eu falo Ah, então foda-se Então me demite Então demite Aí o que você vai fazer Quando for demitido? Sei lá Vou fazer show Eu vim de Santo André Eu vim com o tênis furado Eu não tinha nem como fazer show Eu fiz minhas coisas Um tempo aí Já juntou um pé de mim Já juntou um pé de mim É Se eu não tinha nada E eu conseguia alguma coisa Imagina agora Então isso te dá uma liberdade De você chegar pra uma patrulha De mídia Da Beautiful People O Danilo é Nunca estará na Beautiful People Eu falo Não, mas pau no cu de vocês Mas eu não quero mesmo Eu quero mesmo Pau no cu de Beautiful People Mas pra onde você quer ir? Eu quero ir pra minha casa Eu quero ir pra casa da minha mãe Que eu comprei uma casa pra minha mãe Eu quero ir lá Comer panqueca Tomar café E ver Bang Bang lá Eu comprei uma poltrona Que deita, velho Eu comprei Chegou essa semana Pra ver Bang Bang Porra, eu ponho a poltrona Que deita e fico vendo Bang Bang É isso aí que eu quero É isso aí Aquela poltrona Eu tô legal Faz massagem É, isso eu vou tirar de mim Isso eu não vou tirar Eu quero ir pro camarim de stand-up Ficar no camarim Com meus amigos Falando bosta Subir e falar o que eu quero É isso que eu quero Agora, claro que Eu quero manter meu programa Eu quero dar resultado, né? Mas Claro, você é um profissional Claro, mas Eu sei que o dia que acabar Bah Eu cheguei nessa sem nada Eu já tô no lucro, velho Nasceu careca pelado e sem dente Eu já tô no lucro, velho Eu cheguei essa aqui Eu já não tinha nada Eu já tô no puta lucro Tu pretende voltar a fazer show? Eu tô fazendo toda quinta Com o Oscar Filho Diogo Portugal Stand-up raiz Tu tá fazendo agora? Tô fazendo agora Toda quinta Agora, essa semana vai ser a última Porque vai entrar Natal, Ano Novo E aí, ano que vem, a gente volta E eu tô construindo, cara Eu tava há muito tempo longe do palco E tô feliz Porque eu voltei E o pessoal ainda tá rindo Das coisas que eu tô escrevendo Então eu tô bem Eu tô devagarinho Mas tô construindo um show novo Em breve eu vou entrar É onde esse show? Acontece na Vila Mariana Num Sampa Comedy Club Era um teatro Aí os caras transformaram em Comedy Club E tá funcionando na pandemia Quero ir lá Vou lá Quando quiser Vamos ver se eu vou lá na quinta Avisa que as doutoras vão Vão guardar o seu lugar Tá Beleza Bora ler uns beats aqui Que os moleques mandam Durante a conversa Os beats é como Os caras meio que pagam Pra mandar umas Pra falar umas paradas Aqui pra nós Só que nós vamos fazer Uma pausinha de três minutos Aqui rapidão Só pra tu dar uma mijada ali Vamos lá Demorou? Então vai ficar mudo Vou contar até três Um, dois, 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 três Bom, estamos de volta Oi pro povo caprichaba Se fosse só o meu programa Seria como é Uma equipe comprometida Eu tô parecendo político falando Mas é verdade, velho Eu realmente sou muito grato E admiro muito Todo mundo que trabalha comigo Vocês seguraram a barra Em um ano dificílimo Muito obrigado Todos vocês que trabalham comigo No The Noite Tá bom? Obrigado mesmo Por que você tem esse apreço Pela tua equipe? Porque, cara É muito difícil fazer isso Que a gente faz Jamais seria feito Se a minha equipe Não pegasse a coisa na unha Não trabalhasse de verdade Não desse o sangue Não acreditasse em mim No programa Na proposta O salário Infelizmente no Brasil Não é o que nós gostaríamos de pagar É o que nós conseguimos pagar E eles estão lá Firme e forte Esse ano aqui Foi a prova de fogo Eu sou muito grato mesmo, velho Eu tenho um apreço gigantesco Foi difícil lidar com a parada da pandemia? Foi um ano difícil É lidar com uma coisa Que a gente nunca lidou antes Sim A gente não sabia o que fazer, cara Como que foi esse começo? Como que tava lá? No começo? O diretor falou Caralho, fudeu Muita gente tá exibindo reprise Porque é grupo de risco A praça é nossa O Carlos Alberto tá doido Pra fazer praça nossa inédita Mas ele é grupo de risco Não pode fazer Muita gente ficou fora do ar Muito tempo até entenderem Qual era o limite do seguro Pra apresentar um programa O SBT tem muito programa De auditório E aí você não tem o auditório Você não tem o programa Muitas adaptações precisaram ser feitas Pode crer, o SBT realmente deve ter sofrido O modelo dele de entretenimento Realmente se baseia no auditório Mas todo mundo que tá lá Muito guerreiro Quando a direção artística do SBT Falou pra mim assim Com um, dois meses de quarentena A gente quer voltar Eu pensei Vamos pensar em soluções Pra gente voltar Vamos fazer o que tem que ser feito A gente voltou sem plateia Aí nós criamos lá Eu dei a ideia De fazer um monitor na cabeça Do convidado Quando o cara não pode vir O diretor João Deu a ideia do Diguinho Ficar no porta-retrato Pra estar à distância Porque ele não pode ir no estúdio E a gente foi se virando como dá Sem plateia A gente foi aprendendo A refazer E a gente tá aí Entregando o programa inédito Há meses Então Sem a equipe Seria possível Foda, foda Maneiro Não, eu gosto disso de você É uma parada tipo Eu tô cagando Se você é famoso De verdade Ou é poderoso O caralho Que eu sei que você é Mas Mas você é No seu No nicho da comunicação Pra caralho É Mas eu não tô cagando Pra isso de verdade Porque tem muita gente Que é assim De verdade Luciano Huck Uma galera Mas uma coisa que Eu ouço muitas histórias De você É que você Você se importa Com o teu time Tá ligado Eu tava vendo o Murilo Falando no programa Do Rafinha Oito minutos Inclusive É Que quando você Tava indo mudar Pra Da Band Pra SBT Você consultou a sua equipe Você falou Mano, é isso que vocês querem Vocês estão de acordo Com essa parada E tipo Sinceramente Ninguém faria isso A verdade é que O Rocha Ele tá se importando Por ele Foda-se O que a equipe Que você quer O SBT Parecia uma boa jogada E você teve Essa preocupação Tá ligado E isso É um indício De uma coisa Que eu respeito Muito mais Do que fama Poder e dinheiro Que é uma Preocupação Próxima Tá ligado Mas cara É mais que isso Também O meu prazer O maior prazer Eu já falei isso aqui Vou repetir O meu maior prazer De fazer esse programa É estar com os meus amigos Eu tenho mais prazer No camarim Do que Hora que eu tô Na frente da câmera E eu não conseguiria Eu não teria prazer Em fazer Indo sozinho O SBT Queria me levar Só eu Pra apresentar O programa livre Eu fiquei mais de ano Falando que sozinho Eu não ia Eu só ia Se fosse com todo mundo Porque eu entendi Que o SBT Só me procurou Por causa do Agora é Tarde Agora é Tarde Foi um trabalho meu E de todo mundo Que tava comigo Então Aí deu certo Nós estamos aí E tô feliz Legal mano O Dente Azul 666 Mandou 300 bits Salve Igor Monarque Palmito Responde aí Se você ficasse preso Em uma cela Com o Igor Monarque O Kid Bengala Pra quem você tiraria O chapéu Brincadeiras à parte O importante é Pra quem ele tiraria A calça Brincadeiras à parte Queria que falasse mais Do projeto Exterminadores do Além Que ganhou vários prêmios Fora E o Brasil cagou Pro filme Queria que me mandasse Um salvo diferente Que falasse Dente Azul Queremos você aqui Dente Azul Vai se fuder Você acha que eu quero Alguém de dente azul Perto de mim Esse cara é uma aberração Da natureza Tá maluco Eu escolheria Eu queria dividir Cela com o Kid Bengala Porra mano Imagina Não mano Uma bengalada Destrói a parede E aí Eu já desço Escalando na benga dele Não precisa nem fazer Aquele negócio com lençol Entendi Eu já ponho a benga Pra baixo aí Eu desço escalando Na benga E põe fora Porra Mil vezes Kid Bengala Bom O Tonish Que mandou aqui 300 bits Danilo A liberdade Requer coragem Ser um genuíno Defensor da liberdade De expressão Implica aceitar Que algumas pessoas Irão dizer E publicar Coisas que consideramos Profundamente ofensivas O verdadeiro mérito Está em defender A liberdade de expressão Daqueles que nos ofendem Profundamente E então vencê-los No debate Por meio da razão A censura prévia Simplesmente Que porra foi essa Era um pirulito Ah, entendi Um pirulito ali Tá É Deixa eu ler aqui Do microfone Do monar É Senão vou tomar Pirulistadas aí O bagulho vai ficar ruim O verdadeiro mérito Blá, blá, blá Censura prévia Exprimente o método Que recorre aos Intelectualmente incapazes Qual a tua visão? Punir pessoas Por suas palavras? Cara, que pergunta complexa, velho Ah, cara Só fala É assim, mano É isso aí, velho A luta continua Pode falar também, cara É que o Igor Quer manter o casamento dele Eu vou pedir para as doutoras Pegarem leve O Igor O Tiamati RL Mandou aqui 300 bits Salve, salve, família Salve, Danilo Mandem um salve Para o Chironeco Chironeco do mal Chironeco do mal Salve, Chironeco do mal Olha o nome que os caras arrumam, velho O Matheus Perdendo Mandou 300 bits Salve, salve, família Salve, Danilo Mandem um salve Desse que eu já li, caralho Ele mandou aqui Aqui é o Matheus Carniceiro Comediante Curitiba Passa a minha Meu gin com tônica Pergunta para o Danilo Como tem sido a volta dele No stand-up Se ele está curtindo Voltar a fazer shows A gente falou aqui Voltei, estou curtindo demais Essas aqui Vem ao longo do programa Estou adorando Você nunca pensa em abandonar o stand-up Porque você não precisa Mais do stand-up Em uma boa parte da minha vida Nos últimos anos Eu precisei me dedicar A outras coisas A plantar em outras hortas Para ampliar o que eu consegui Mas eu sempre soube Que no fim da vida Velho Eu ia estar lá fazendo stand-up Porque é o que você gosta E é o que eu gosto E não tem idade para você fazer Com certeza Eu vou estar velhinho lá Inclusive quanto mais É tipo vinho, né? A carreira de um comediante Na minha visão Eu acho que é a carreira De um cara que está ligado A entretenimento Você sabe, né? Lidar com a própria carreira É vinho Eu sou como uma garrafa de vinho Se você enfiar um... Como chama? Um saca-rolha Um saca-rolha em mim Vai jorrar um líquido vermelho Que merda Essa foi a melhor piada Que tu conseguiu pensar, cara Sei lá, velho Ele falou vinho Foi o que eu pensei A Isa W. Chan Mandou 40 mil bits E está dizendo aqui Oi, chuchuzinhos do Flow Sou eu de novo A nova mina do Speck Caramba, mandou 40 mil bits? Ela está investindo É 2 mil reais essa merda Arroba Isa W. Chan I-S-A-W-C-H-A-N Aqui para mandar um enigma para o Danilo O que é a maior? O número de processo que tu tem na ficha Ou a minha bunda? Eu nunca vi a bunda dela Mas eu duvido Que seja a maior Eu duvido Mas vamos fazer o seguinte Eu vou vir com a serra elétrica Os processos eu consegui encerrar Se eu não conseguir encerrar a bunda dela É porque é maior Tá A resposta está lá no meu Instagram Corre conferir Arroba Isa W. Chan 2 E no Twitter é Arroba Isa W. Chan Inclusive, advogado Vocês têm Instagram? Vocês? Fala aí o Instagram Eu sou o Instagram Pode falar Fala aqui pertinho Ale S. Dias Caralho, é o monarca tentando dar banho Pode falar, doutora Claro É, doutora Cristiane Vanessa Galera Vanessa Galera Beleza Meu é Vanessa Nozaki Ah, duas Vanessa Sim O meu é Cate Migliorini Ok, tá ali Se quiserem contratar serviço de advocacia O canal Danilo que curte a trilogia do dólar vai gostar desse Danilo que curte a trilogia do dólar vai gostar desse Aliás, parabéns por fazer e acreditar no cinema, Danilo Então fica aí o convite Canal Propósito no YouTube é livro, filme, vinil, HQs, bonequinhos e loucura em geral Vida longa ao flow Fui Então o nome do canal do moleque lá é A Propósito Dá uma procurada no YouTube O Ava Vago mandou mil beats, salve, salve família Aí Igor, tu errou meu nick, mas não tem problema, ninguém acerta de prima Danilo, gosto pra caralho do teu trampo, mas diz aí, quando vai rolar um acolab com o Nando Moura? Beijo no cérebro O Nando Moura, você já chamou ele pro... ele chamou, eu sei que chamou Já chamei ele pro internet Ele não vai, né? Não, não vai lá, cara O Nando, ele veio aqui, vocês se considerem felizardos Mas não é ranzins, ele não quer sair da casa dele, velho Ele não sai da casa dele Pô, mas é bom quando o Nando Moura vai nas paradas, né? Ele carrega uma credibilidade forte, querendo ou não Eu acho que é aquilo que a gente disse O Nando Moura é um cara que eu acho que tem muita personalidade E eu acho que... eu achei muito legal, cara Quando ele... muita gente achava que ele ia ficar defendendo qualquer bosta que o Bolsonaro fizesse E quando ele entendeu que o Bolsonaro não... não tava de acordo com o que prometeu Com o que ele entendeu que ele tinha prometido Ele foi lá e meteu a boca Então eu admirei muito mais o Nando Moura Depois desse episódio Eu também, quando eu percebi isso, eu falei Caralho, olha lá, ele tem um backbone aí, né? Ele é um cara verdadeiro É, claro que ele não é 100% Porque ele nem é 100%, né? Mas ele é um cara que dentro desse mídia de internet, de influência Parece ter mais backbone que a maioria Eu sinto O Bombar, Underline CS, mandou 600 bits Danilo, lembra de mim? Prefere o Luan ou o Casares? Prefere o Luan ou o Casares, cara? Casares? Tá O Segura... Segura... P... Corretoras Seguros Mandou 600 bits Certeza que a Maria do Rosário tá vendo esse flow cheirando aquela carta Será que ela guardou? Imagina Seria louco, né, cara? Guardou numa caixinha especial A caixinha dá perpétua, de vez em quando ela cheira Essa aí teve os novinhos e não manjaram Bom, o Game Brasileiro mandou 600 bits Qual foi sua treta com o Kleber Caroni? Brigaram feio mesmo? Você prometeu em live levar ele em seu programa e depois não cumpriu Quem é Kleber Caroni? Eu não sei quem é esse cara Kleber Caroni Quem é esse cara? Teve treta com o Kleber Caroni? Ah, caralho, que treta, mano O Kleber Caroni, toda live que eu fazia, ele aparecia falando Que queria tocar música no meu programa Aí eu falava, ah, tomar no cu, que era chato Foi essa treta Uau Que treta insana Mas, então é isso É isso aí Então se não rolou, foi uma coisa dele Ele tinha uma música de empregada, alguma coisa assim Aliás, procurem lá a música do Kleber Caroni Tá Vocês vão entender por que eu mandei ele tomar no cu Tá Ok O João C O João C B Costa Mandou 1500 bits Obrigado por liberar a plataforma pra gringos Sou de Boston e vocês são demais Sou ruim no Dota igual o Monarque Viu? Caralho, minha fama de ser ruim tá foda O Dublado mandou 1200 bits Salve, salve família Pergunta pro Danilo se ele lembra do site Minha Pica Que utilizava o domínio DaniloGentili.com.br Há muitos anos, como encurtador de URL Deixa eu pegar um negócio aqui Ah, tá falando aqui Que ele usava Usava o site Minha Pica como encurtador Aqui tem uns amigos que não curte vírgula Aí é foda É Já recebi intimação do advogado da Xuxa Caralho Já recebi intimação do advogado da Xuxa Caralho Não posso falar intimação que abre a Siri Ah, tem essa? Como é? Vou tentar de novo É um problema jurídico Já recebi intimação do advogado da Xuxa Porque o domínio na época era meu Abraço pro Danilo e pras advogadas Aí, mandou um abraço pra vocês Obrigada Se você tivesse contratado o escritório Charles Angels Advocacia Não teria perdido seu domínio Elas dariam junto O Vinimes QG mandou 1200 bits ao Salve Família Boa noite, eu tenho uma pergunta pro Danilo Eu tava precisando contratar advogados E gostaria de saber se ele disponibilizaria o contato pra contratar esses profissionais da área de advocacia Claro, elas deixaram o Instagram delas aqui É só você pegar e entrar Siga o Instagram das doutoras E você vai poder contratá-las Um abraço pro Danilo As doutoras Igor Monarca e Janzão Aí um coraçãozinho Um dos melhores programas até agora Não ficar conhecidas Intervisadas como as doutoras É isso Danilo Obrigado pelo papo, cara Eu que agradeço Obrigado por terem me chamado, tá certo? Tinha uma parada, mano Que eu queria falar Não lembro o que era mesmo Hã? Fake News Verdade, mano Tu sofre com essa parada, né? Com Fake News, mano Muito Me dá meu pod Cara, Fake News faz parte da máquina de assassinar a reputação, né? Sempre foi uma coisa Eu tenho casos aqui Falando meia hora dessa porra O Rio Monarca ainda tá enchendo teu saco essa porra Não tem problema, cara Vambora Posso falar ou tá? Claro Eu quero que você fale O Igor tá querendo Eu passei por algumas fake news, cara Que até hoje, por exemplo O pessoal acha que eu falei coisa que eu nunca falei Uma delas é que eu teria chamado uma doadora de leite de vaca Isso é mentira? Nunca aconteceu na vida O caso foi o seguinte, cara Eu tava na Band, no Agora é Tarde E nos meus monólogos, nos stand-ups Como em qualquer talk show Você procura notícias pra fazer piada É uma instrução que a gente deixa pros roteiristas Tipo, procura notícia Por quê? Quando a notícia está publicada Significa que é pública Nós não estamos invadindo privacidade de ninguém Quando alguém tem uma foto e publica É pública Sim Daí vem o nome Publicar público Então, os roteiristas sempre procuram notícias pra fazer piada E eu sempre instruí a fazer assim Vai lá no Mundo Bizarro Mundo Bizarro é um site de exageros De presepadas O homem mais gordo do mundo Desceu rolando a ribanceira na Escócia O indiano com o maior bigode do mundo O mundo quer entrar no Guinness É o Mundo Bizarro O nome já diz E aí tinha uma notícia no Mundo Bizarro Que dizia o seguinte Que brasileira quer entrar no Guinness Como maior produtora doadora de leite do mundo Essa notícia Ela não tinha o viés dramático Nem o viés filantropo E era uma notícia Que já estava virando meme As pessoas estavam comentando essa notícia E um dos roteiristas achou que essa notícia Como estava sendo comentada Estava no Mundo Bizarro Tinha os elementos cômicos Tinha o exagero Tratava-se de entrar no Guinness Ele achou que seria uma boa fazer uma piada com isso Uma piada com uma pessoa que já está virando meme Com uma notícia esdrúxula Que era o viés mais uma vez Nunca foi um viés filantropo Nem de dramático Sempre foi brasileira Quer entrar no Guinness É uma notícia sobre o Guinness E ele fez a piada E a piada que eu contei no programa Ela quer entrar no Guinness Como a maior produtora de leite do mundo Mas o que de bengala Já entrou também nessa categoria Não teve nada a ver É de fato uma piada Tem a estrutura de piada Tem o setup, tem o punch A piada tem uma estrutura própria Como qualquer obra literária Você consegue dissecar E ela, no papel da piada Ela era o setup da piada Não era o punch O setup é o fato O punch é a distorção cômica Ela fazia parte do setup Do fato Brasileira quer entrar no Guinness Como a maior doadora de leite do mundo Aí vem a distorção cômica Que de bengala A gente subverte o leite E faz a piada Foi essa piada que foi contada Eu contei ela no programa Aí a gente mostrou a foto dela Porque a foto dela estava publicada Era pública E foi essa piada que eu fiz O Mansfield ainda pegou um pouco mais pesado Que eu que o Mansfield ainda falou Olha só Mas ele nem falou que ela tinha nada a ver com vaca Então? Nada O Mansfield ainda fez uma piada mais pesada Que ele falou Essa daí não faz espanhola Faz a Europa inteira Porque ela tinha os peitos grandão Foram essas piadas que foram feitas Passou batido Foi uma piada como qualquer outra Que a gente já fez Ela tinha realmente os peitos grandão? Tinha Tinha a foto dela Que ela segurava os peitos Isso é meio poético, inclusive Então, por todos os fatos que eu disse Por que é poético? Porque ela está querendo o Guinness de melhor Mais leite que dá, né? Por isso que é poético Pô, mas deve ser por isso Que o peito dela é grandão, pô Então, entenderam? Essa é a piada Por que é poético? É poético porque, porra Se tem uma piada pronta É essa merda, caralho Tá bom, tá bom Essa foi a piada feita Nada mais do que isso Não teve nada de vaca Ninguém falou vaca Quem que disseminou essa porra? Terminou a piada A gente tocou a vida Pra gente foi uma das muitas outras piadas Que a gente fazia com notícias do mundo Do site Mundo Bizarro E tocamos a vida Depois de semanas Ela aparece na imprensa chorando E na Carta Capital Foi a primeira revista que deu a manchete Danilo Gentili chama doadora de leite de vaca E aí ela aparece chorando Tinha que ser na Carta Capital É, foi lá que começou Ela aparece chorando Dizendo que agora Por minha culpa Eu a chamei de vaca E as pessoas estavam chamando ela de vaca E o leite dela secou E na real Ela só era uma filantropa Que ajudava crianças Aí a notícia mudou o viés Não era mais Quero entrar no Guinness E sim É uma filantropa Nordestina Pobre Vítima Que sofreu Uma exposição Humilhação E ela estava chorando Dizendo que eu a chamei de vaca E aí eu mandava o vídeo Falava, ó Este é o vídeo da piada Em nenhum momento eu disse vaca A piada é essa Não é nem com ela É o que de bengala Cara, isso foi pra Folha de São Paulo Isso foi pra Istoé E todos os lugares Noticiou que eu chamei Uma doadora de lei de vaca Isso nunca aconteceu A partir do momento Que essa é a narrativa Que essa é a manchete Já existe uma pressão Se eu ganhar esse processo Nossa O juiz tá fodido Não, já existe essa pressão Que, pô, claro A história que foi contada É a seguinte Ela tava fazendo caridade Doando o leite Ajudando crianças Eu apareci lá E falava Olha que vaca Vaca, vaca Sim Nesse contexto Seria um bosta Mas não foi esse o contexto Não foi isso que aconteceu Mas essa foi a versão que ficou E a gente põe o DVD no processo Eu mando pros jornalistas Tá aqui a piada Não tem vaca Por que você não faz a manchete Fez piada com o Kid Bengala Essa é a piada E virou essa narrativa Eu tenho muitas outras, cara Que eu já passei Por exemplo Eu me lembro Que eu tinha uma série Politicamente incorreta Foi pro ar pela Efex Em 2014 Eu fazia o papel De um deputado Que um deputado xarope Que só fazia merda Ele falava merda E o deputado De repente Na história O meu personagem Chamava Atílio Pereira Ele vai no Congresso Nacional E ele quer banir Ele quer Tem uma discussão lá Pra banir o uso da vírgula A gente zoava muito As coisas idiotas Que deputado ficava discutindo E aí eu levava um cartaz E o cartaz tava escrito assim Não sou negro Graças a Deus E eu falava Vejam como a vírgula Faz diferença Se a vírgula estiver aqui Não Vírgula Sou negro Graças a Deus Essa é uma boa frase O cara tem orgulho De ser negro Mas se eu tiro a vírgula Olha como fica uma coisa racista Não sou negro Graças a Deus Essa era a cena cômica Os caras tiraram o print Onde eu tô do lado do cartaz Escrito Não sou negro Graças a Deus E começaram a passar isso Em um monte de ONG De defesa afrodescendente Como se fosse eu Segurando um cartaz Que eu não sou negro Graças a Deus Esse dia eu cheguei na minha casa Tava pichado na minha porta Seu racista Seu não sei o que Caralho Teve uma outra Que eu acho que foi a mais grave ainda Mais grave Eu tava em Curitiba Fechando um patrocínio De um celular brasileiro E aí fechei o patrocínio Peguei o avião Quando eu cheguei em São Paulo Os caras Pô não Não dá pra te patrocinar Você fica endossando o estupro Da menina do Rio de Janeiro Lembra uma menina do Rio de Janeiro Que foi estuprada em grupo E tava topada Eu falei Que? Eu? É? O que você tá falando velho? Tá aqui Aí ele me mandou um print O print era o seguinte Esse print Ele passou por todas as etapas Da máquina de assassinar a reputação A menina foi estuprada Grupalmente no Rio de Janeiro E eles começaram a assinar A Menezes Brasil 247 Esses blogs Que faziam parte De uma esgotosfera Que É Caiu até Muitos desses Caíram na Lava Jato Eles recebiam De fato Dinheiro público Pra assassinar a reputação De inimigo Que eles consideravam Inimigo do governo Esses caras foram Caçar alguma coisa Que eu falava Que desse margem Pra interpretação Eles foram pegar um tweet meu De 10 anos atrás Que eu tava comentando O Big Brother Teve um caso no Big Brother Que O casal ficou bêbado E transou E todo mundo tava tirando sarro E o cara era feio A mulher era bonita E eu comentei alguma coisa Que foi mais ou menos assim Eu não me lembro Mas era mais ou menos assim Esse cara foi Os caras foram espertos Esperou a mina ficar bêbada Pra achar ele atraente E eles transar Essa era a tweetada Eles apagaram a data da tweetada E começaram a divulgar Com fakes Igualzinho o gabinete Que a imprensa é tão puta Com o gabinete do ódio Do Bolsonaro Quando o gabinete do ódio Era do outro lado A imprensa não se incomodava Nenhum pipa Pelo contrário Absorvia o que eles criavam Aí eles pegaram Esse meu print Apagaram a data E começaram a compartilhar Como se aquela Fosse uma opinião minha A respeito do estupro Do Rio de Janeiro Que tava acontecendo naquele dia E eu dizia Foi esperto Esperou a mina ficar bêbada Pra transar com ela Como se eu tivesse falando Da menina dopada Que foi estupra grupalmente Sendo que era uma tweetada Aqui um tempo atrás E faz apologia ao estupro Olha a máquina Onde começou E onde parou É isso A gente sofreu muito Tem muita gente Que simplesmente Não vai ver realmente Qual é a informação Jamais Os caras trabalham Com manchete Ninguém lê a notícia Se você promover Uma manchete Pronto Chamei a doadora De lei de vaca E acabou E eles já saem Apedrejando E aí o sistema jurídico Acompanha isso Que é bizarro E aí é isso Aí o Trajano Falou que fazia apologia Só que veja bem Apologia ao estupro É crime Não é uma opinião Que eu faço apologia É um crime É igual falar Você é estuprador Pô isso é pesado Você tem que provar Eu faço apologia ao estupro Tenho que provar Mas foda-se Então eu já passei muito por isso Eu falo cara É um milagre Que eu ainda tenho uma carreira Porque É um milagre É o que eu falei Se o Wilson Simonal No começo da entrevista Se o Wilson Simonal Tivesse internet Provavelmente o Pasquim Não teria acabado Com a vida dele Você atribui a internet A sua imunidade Eu atribuo a internet Ao megafone Porque Quando eu vou e falo Pessoal vejam aqui Apagaram a data do print Olha essa mentira Vejam aqui Eu não chamei ela de vaca Aí você fica com as pessoas Você tem um contra-ataque Você tem pelo menos As pessoas que se importam Com a verdade E vão pesquisar Entendeu Que é normalmente Os seus fãs de verdade Porque um cara Que gosta de você E o que não gosta Não quer nem saber Se é mentira É o que tem pra apedrejar Vamos jogar pedra É isso Daniel Obrigado pelo papo Eu que agradeço Muito obrigado Quero agradecer Todas as doutoras advogadas Por estarem aqui hoje Muito obrigado A todos vocês Tá bem? Valeu Obrigado Valeu velhos Valeu Valeu galera Obrigado pela moral Um beijo pra vocês Boa noite Tchau Quem quiser ver os bastidores Dessa loucura aqui Vai lá naquele flow Que vai sair em breve Tá bom? Desculpa a família brasileira